Meu nome é Antônio, vou fazer aqui um breve histórico da minha experiência profissional. Comecei na área de saneamento, aqui em Minas Gerais, foi na Copasa, onde eu trabalhei por muitos anos. Não um cargo de engenharia, né? A Copasa, cidade pequena, você faz de tudo. Então, você entra, você é treinado para poder trabalhar ali no manancial, desde a captação, da adução da água bruta, passando pelo tratamento, passando pela adução da água tratada, reservação, distribuição e comercialização. Ou seja, você joga ali nas 11 posições, opera a EDA, faz leitura, atende cliente e tudo mais. Posteriormente a isso, depois que eu concluí a graduação em engenharia civil, trabalhei na prefeitura de Nova Resente como engenheiro concursado, depois fui para a prefeitura de Coqueral também como engenheiro concursado. E hoje eu estou aqui no DMAI de Lino Duarte como concursado e no cargo do diretor do DMAI. Bom, estou concluindo a pós-graduação em saneamento básico, já tenho diversas ARTs, anotação de responsabilidade técnica, no segmento de saneamento básico, projeto e execução de rede de distribuição de água, rede de coletora de esgoto, drenagem pluvial, unidade de triagem e compostagem, fiscalização e de execução de EDAI. Bom, vou apresentar aqui para os senhores a concepção, entendeu tudo, do sistema de abastecimento de água aqui de Bidipol. A concepção anterior era essa aqui, ou seja, até início de fevereiro, a gente tinha aqui o poço C-01, que é aquele poço ali da companhia da PM, na qual tinha uma bomba lá, uma bomba de 10 cavalos de potência, na qual ela tinha condições de recalcar 9.600 litros de água por hora. E temos ainda o poço ali do parque, da entrada do parque, o poço C-02, onde ele é um poço que dá menos água, né? E a bomba que trabalhava lá tirava uns 3.600 litros de água por hora. Restando dizer que esse poço aqui é o C-01, conforme documentação de outorga, né? Elaborado no ano de 1994, esse poço ele estava subutilizado. Ele é um poço que ele foi outorgado e o estudo técnico que foi feito para ele, né? Diz que ele pode retirar até 20.000 litros de água por hora, né? Ou seja, já se previa-se até uma bomba bem mais potente. Esse aqui, o poço da entrada do parque, é esse aqui mesmo. Ele dá só 3.600 litros de água por hora, não passa disso não. Ou seja, isso aqui dá 1 litro por segundo, esse aqui dá em torno de 2,7 litros por segundo. E esse conjunto aqui, esses dois poços, eles trabalhavam ininterruptamente 24 horas por dia. Não parava não. Não parava, né? E eles tinham condições de tirar 13.200 litros de água por hora. E operando as 24 horas do jeito que eles operavam, eles chegavam a extrair 316.000 litros de água em um dia. Aí, adivinha aquela pergunta, por que essas bombas queimavam tanto, né? Equipamento nenhum é projetado para trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aí, ou seja, aí adivinha-se, com certeza muitos problemas. O que chama a atenção aqui em conceição de Bitpocca, é que o sistema público de abastecimento de água é só esses dois aqui. E é manancial subterrâneo. E a gente sabe que, à medida que a cidade vai crescendo, a localidade vai crescendo, e Bitpocca é um destino turístico, que viva o Pouqueluche já tem tempo, já aqui na região. Então, a gente sabe que não é a melhor das concepções. Hoje em dia, a melhor da concepção para Bitpocca é manter o manancial subterrâneo, mas ter o manancial superficial. Que ali é a água que vem em volume maior, em 24 horas por dia. Efetuado o estudo da outorga desses poços, foi em fevereiro do presente ano, aí a gente então dotou o poço ali da companhia da PM, com a bomba, essa bomba aqui, a R20A da Leão, para ele conseguir extrair, produzir o volume de água na qual ele é otorgado para isso, que é os 20 mil litros de água por hora. Mas para a gente colocar essa bomba, a gente teve que trocar também todo o amparado do lado dele. Teve que trocar a tubulação que vem engatada aqui, que vai até a boca do poço. Tivemos que trocar também até o quadro da SEMIG, que era um quadro que não comportava a bomba com essa potência. Trocamos os quadros, trocamos os dispositivos de segurança do quadro de comando. A fiação também teve que ser uma bitóra maior. Fizemos esse investimento com vistas a conferir esse aumento aqui na produção de água. E esse poço do parque, ele continua do mesmo jeito. A produção dele é essa, não há porquê ele tentar aumentar isso. E você sai daquilo que lhe foi autorizado e que estudos técnicos prévios determinados, que ele só pode tirar isso mesmo. Antônio, até jeito. Sem certeza, desculpe interromper, mas é só para explicar para o pessoal, porque isso acontece no grupo também, você mencionou o poço do parque. É o poço do caminho para o parque, porque não tem poço no parque não, tá? É o poço da entrada do parque. É o que o Antônio dizia, é o poço, porque é o poço perto de... Perto da Riveira Nova, construído ali. E o que ocorre, né? Aí a gente colocou esses equipamentos para trabalhar conforme o que está otorgado. Conforme a deliberação técnica, trabalhar 16 horas. Ou seja, o poço C01 e o poço E02, da entrada ali no parque, né? Trabalhando 16 horas por dia. Eles têm condições de, conjuntamente, recalcar 23.600 litros por hora. Ou seja, consegue, por hora, trabalhar com 10 mil litros a mais. Mas, contudo, a gente entende que a gente deve obedecer, né? Com rigor, esse rigor técnico, do poço trabalhar só 16 horas e a bomba também descansar. Porque o poço também tem que descansar, porque ele tem que recuperar. O poço é como se fosse uma esponja, assim, de maneira leiga falando. Ele está te produzindo água ali e o nível dele vai baixando. Chega um momento que você tem que parar para ele recuperar esse nível e ele ir subindo de novo, né? Senão ele não começa a puxar ele, que é mais bom. Aí, a gente mudou essa configuração, né? E hoje, eles estão trabalhando, assim, 16 horas. A gente vê que, em condições plenas de captação, em condições plenas geológicas, ele trabalhando só 16 horas, ele consegue até superar isso aqui que trabalhava às 24. Nesse momento atual, de seca, né? De problema de escassez hídrica, chuva escassa, o manancial subterrâneo também, ele sobra esse impacto, não é só o superficial, não. Igual, a gente está mantendo, a gente está mantendo às 16 horas, igual houve agora esse período de julho, né? Que a gente já tem já a abertura do parque, agora teve agora no final, a gente já tem vacina. Então, claro, as pessoas, né? Elas procuraram de novo viajar. E chegou no mês de julho, a gente teve uma demanda muito grande de água e de pó. Se o nosso manancial subterrâneo estivesse trabalhando em condições plenas, uma vez ou outra, no final de semana, eu até autorizaria essa bomba aqui funcionar 24 horas. Mas, como a gente está vendo que o manancial subterrâneo, em virtude do tempo seco, ele não está oferecendo tanta capacidade de água assim, então é muito temerário isso. Aí a gente optou por trabalhar ele às 16 horas que é preconizado, tá? Agora também é bom salientar para os senhores o seguinte, aquele poço, né? Que a nossa prefeita Elenice Guildó, vereador, disse que queimou na virada do ano, é esse aqui, ó, da entrada do parque. Aí a gente conseguiu restaurar ele. Restaurou com poucos dias e fomos lá e colocamos de novo. É essa bomba aqui que recalca pouca água. Não passou, a gente pagou, parece que 1.200 pelo repado dela. Não passou dois meses, ela estragou de novo. Ela estragou de novo e eu lembro que do ano passado, assim que eu cheguei aqui, meados do ano passado, já era a segunda vez que essa bomba queimada. Aí a gente sabe que o equipamento, quando começa a queimar demais, é preferível você trocar ela do que ficar ali sempre investindo dinheiro, ela trabalhando pouco e você só joga um dia fora, né? Aí a gente vai e acaba numa situação atual do país, do mundo, né? O que que acontece? A gente vai comprar uma bomba dessa aqui, é uma bomba até aparentemente simples, né? De quarto, cinco cavalos só. Mas as fábricas, os preços estão tudo lá em cima. Está tudo lá em cima e para te entregar, eles demoram demais. Às vezes a gente te fala, tipo, um prazo de um mês, aí chega e eles não cumprem. Fala, mas por que ele não está cumprindo o prazo? Ah, porque está faltando peça. A gente não produz as peças, a peça que vem da empresa tal, eles não estão conseguindo nos atender e aí a gente está atrasando. E porque está tendo pouca peça para montar a bomba no mercado, aí por isso que o preço vai lá em cima. Ou seja, o preço vai lá em cima e demora te entregar o equipamento. Aí a gente está com o poço E02 parado. A gente já licitou essa bomba, ela já está a caminho. O fornecedor já estipulou dois prazos, não cumpriu. Parece que o último prazo agora é dia 20. Dia 20. Dia 20. Então dia 20, agora essa bomba chegando, né? Quando chegar o dia que for, a gente monta a equipe lá para entrar e instalar. É uma balança boa. Essa aqui foi R$ 5 mil, já teve bem mais barato. Essa outra aqui não. Essa outra aqui de 20 cavalos, que tira 20 mil por ar, ela foi bem mais cara. Ela foi uma bomba de R$ 17 mil. Fora todo o aparato eletromecânico aqui, ficou investimento até razoável, né? Para as condições econômicas do demais. Mas tudo que é para melhorar o sistema de abastecimento compensa investir. E essa bomba aí, só te cortando, essa bomba aqui que posta o caminho do parque, não tem como fazer um planejamento e achar uma bomba de reserva? Tem. Porque o que acontece? Essa bomba aqui, que nós colocamos lá agora, o que a gente fez? Ela está lá como titular, trabalhando bem. A outra que tinha, que era a metade dessa, de DCV, ela está lá no demais, para a reserva dessa. Só que cada poço tem sua característica, entendeu? Cada poço tem um algum tipo de bomba. Então, a gente não pode pegar essa bomba aqui e colocar nesse poço de pé, que ele vai tirar tanta água aqui, que depois esse poço aqui, ele vai acabar danificando ele. Então, hoje a gente tem a bomba reserva, por mais que não seja idêntica a essa, é uma bomba de menor potência, mas que num caso específico aí, a gente poderia ter substituído. Essa aqui queimou, queira Deus que não, a gente já tinha essa aqui, para pelo menos não ficar sem água. E essa outra aqui, ela chegando, é questão de dotação orçamentária, da gente prever, no orçamento para o próximo ano, a gente já prevê, essa situação de ter dinheiro em caixa, para não esperar queimar, não, ter bomba substituta. A gente está fazendo isso não só aqui no Três de Poco, mas também... Todo lugar, eu estou fazendo levantamento de mais dinheiro, no real não dá, entendeu? A gente tem que precisar de mais. Uma coisa também que eu queria falar é o seguinte, todo poço, ele precisa de manutenção. O poço de rancharia, ele não é um poço, o que está lá hoje não é um poço assim, feito com toda a técnica de engenharia, ele é um poço só 16 metros de profundidade, você tem a ideia? Não tem revestimento interno, não tem nada. E o que acontece? Agora, recentemente, a gente precisou fazer a manutenção dele, fazer a limpeza do poço, tirar o assoreamento, tirar a areia e tudo mais. Esses dois poços aqui também entrou já no orçamento nosso para a gente poder estar fazendo essa manutenção, porque a gente sabe que todo poço, e pelo que eu conversei com os funcionários daqui, já tem muito tempo que esses poços sofreram essa internação de limpeza e manutenção. Então, a gente vai contratar uma empresa especializada através de licitação, porque a contratação de órgão público não é igual a iniciativa primária, que você tem um dinheiro, você vai dar contrato a quem você quiser e faz um serviço de um dia para o outro. A gente tem que prever isso na anotação assalentária, ter o dinheiro, fazer a licitação, seguir rigorosamente todo o trânsito, todo o rito da legislação, da licitação, publicar edital, ficar falando dos dias publicados, aquele negócio todo é amoroso. Mas a gente está previsto para fazer manutenção também nesses poços. Uma possibilidade futura, que a gente não sabe quando, pode ser em menor tempo, pode ser em mais tempo, é dar um aporte hídrico de mais ou menos 9 mil litros de água por hora quando tiver liberado o loteamento ao Catanha, que lá tem um poço, uma solução para abastecimento público, que olha só, 9 mil litros de água por hora é uma quantia a ter razoável, ajudaria muito nesse aporte hídrico aqui na cidade. Se a gente já tivesse esse irmão, dando essa mão disso agora, seria uma tendência, né? Seria uma tendência, que seria mitigar muito esses efeitos aí do que está sofrendo agora. Pode passar para a próxima. Qual o problema do Alcatel, primeiro? O Alcatel é o seguinte, o loteador, ele extrapolou, quando você tem o loteamento aprovado pelo poder público, tem um prazo de 4 anos para você fazer as obras de infraestrutura. Ele passou esses 4 anos, né? E agora isso foi parar no âmbito judicial e está aguardando o desate disso, né? Para ver se provoca o prazo, para aí sim ele poder mexer de novo, terminar, concluir a obra e entregar. O loteamento em si e todos os equipamentos que existem lá, o poder público, inclusive o poço que puder maior terá. Isso aí é questão agora jurídica que a gente tem que... Então, Antônio, e se, por exemplo, a água, o poço, tudo para cá, certo? A nossa região, onde eu moro, onde tem o loteamento de Israel, é na Cachoeirinha. Quando esse volume de água que você comentou, ela passa pela vila, é consumida praticamente toda, e para nós não chega. Eu tenho um sítio na Cachoeirinha, já que tem o loteamento lá, e eu me perguntou por hoje, até saber meu nome, já meu nome é Jorge, de dar, sabe o nome da DMAI, um lote para ser perfurado ao poço. E isso é uma possibilidade? Nós vamos chegar nesse assunto. A gente vai chegar, tá? Não há solução a ter melhor do que o poço, mas claro, é uma alternativa também, num momento oportuno, e quer ver, eu vou até lembrar para o senhor, isso aqui, e responder a pergunta do senhor. Não, não? Aí aqui o que acontece? A gente tem esses poços, e igual eu já falei, do problema de escassez índice, nós estamos operando uma estação do Viométrico, lá na reta de Lima do Arte, esse índice do Viométrico aqui foi 67 milímetros no mês de setembro. A gente vê que em outubro, novembro, já começou a chover bem, dezembro foi o ápice do ano passado da chuva, 326 milímetros no mês, janeiro já caiu, fevereiro aumentou para 201, março caiu para 115, agora só você vê, abril, maio, julho, para julho. Julho foi só 2 milímetros, foi muito cedo, entendeu? Então, esses aquíferos subterrâneos também, sofrem esse impacto. Então, aquilo que a gente previa, daquela bomba, aquela bomba lá de tirar 20 mil litros de água por hora, ela está tirando um pouco menos. Por quê? Quando ela começa a operar, que o poço está descansado, ela vem. Aí, no passar das horas, ela vai diminuindo a produção, por isso que a gente está parando ela, no tempo certo dela, as 16 horas, porque é tremerato. Se tivesse no momento de chuva, tudo cheio, março e o subterrâneo também cheio, e as cidades cheias de gente, com turistas, eu te falo que eu organizaria, no final de semana, ela vai operar 24 horas hoje, 24 horas amanhã, e depois descansar. Mas a situação não está para isso, entendeu? Eu prefiro ter ela operando e tirando menos água, um pouco menos, depois que ela está tirando, do que depois ela queima e não ter nenhuma. Então, a gente tem que estar sempre... Tem que ter uma outra para substituir. Exato. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando com o que você tem de situação de momento. Existe sempre a situação ideal e a situação real. A nossa real, agora, de período de seca, não condiz com a gente fazer essa ação temerária, não. Pode falar, por favor. Bom, Antônio, eu até queria falar que os meus vizinhos lá, que tem pó, que tem poço artesiano, estão dizendo o seguinte, que eles estão colocando água de manhã e à noite, para deixar durante o dia, que é a hora mais quente do dia, ver se o poço sobe. Porque todas as águas estão dormindo. Os lugares, o mundo está muito preocupado com o controle da região, do Pão de Angulo. O que a gente chama o nível estático do poço, todo o poço, ele tem um nível de água, um nível estático. É o nível ali, está parado. A bomba não está operando. Quando a bomba começa a operar, esse nível vai baixar. É o que a gente chama de nível dinâmico, né? Nessa época de seca, é um nível estático, que é já por perto ali da boca do poço, ele só vai recondo. Ou seja, amanhã, você chega lá hoje, está nesse nível, sem operar a bomba. Aí, quando você opera a bomba, desliga a bomba. Quando você chega lá no outro dia, aquele nível estático que já estava aqui, já está mais baixo. E vai só baixando. Isso só vai reverter no período de outubro, enquanto começa a chuveir mesmo. Aqui, nós instalamos aqui, dotamos aqui, agora recentemente, aqui em Bitpop, do sistema de macromedição. Macromedição são hidrômetros. É hidrômetro mesmo, mas um pouco maior, para a gente saber o quanto de água por dia que a gente está tirando o poço. Esse macromedidor, ele fica ali na chegada do reservatório. E esse aqui, ele vai para o Alcatel. Porque o poço 01, sim, o poço daqui, ele tem uma linha de recalque para o reservatório, e aqui ele tem um desvio, para poder atender o Alcatel. Como a outra bomba não está funcionando, então não tem macromedidor lá. Mas assim que a gente colocar a outra bomba lá, a gente coloca o macromedidor lá também. Isso aqui, só para os senhores verem, que a terça-feira dessa semana agora, às 14 horas, a bomba parou. Porque a gente optou por ligar a bomba às 22 horas, e desligar às 14. Aí ela opera às 16 horas. Porque através de conversa com os funcionários aqui, a gente sabe também que é assim que funciona, é preferível a bomba começar a trabalhar às 10 da noite e parar às 14, que às vezes à noite a pessoa não está utilizando na água e a gente consegue uma capacidade de reservação maior, para começar o dia com uma reservação maior. Terça-feira, 14 horas, a gente tinha conseguido produzir, através da leitura dos dois macrosmedidores, 255 mil litros. Isso dá 15,9 mil litros por hora. Ou seja, 4,43 litros por segundo para 16 horas de operação. Sendo que a gente esperava tirar 5,56 litros por segundo. Mas por essa questão de época de seca, a gente está tirando um pouco menos. Mas está tirando até próximo daquilo que vai aguardar. Na quarta-feira, às 14 horas, aferindo os macromedidores, a gente viu que tinha retirado de terça para quarta 261 mil litros de água. 16.300 litros por hora. 4,53 litros por segundo para 16 horas de operação. Quinta-feira, foi hoje, às 14 horas, o nosso operador nos reportou através da leitura dos macromedidores que a gente tinha tirado. Sabe o que está no ascendente? Está aumentando. É sensível, mas ajuda muito. Então, hoje a gente já conseguiu. De ontem para hoje já conseguimos tirar 279 mil litros. 4,84 litros por segundo. Aproximando aqui do esperado, que é o que a gente espera. Então, a marca de edição dessa semana é isso. Então, a gente sabe que aqui em Bitpoca, igual em julho, eu tive notícias que o arraial estava cheio os dias todos, o pessoal com férias, o parque aberto, o pessoal com vacina, o pessoal ficou o ano todo preso, aí eles procuram o férião. E a gente tem uma característica bem particular aqui em Bitpoca que é o seguinte, grandes reservatórios, o pessoal tem pousada, com medo de faltar água, aí eles têm reservatórios imensos. E a gente sabe que a água, quando ela sai do reservatório do nosso principal, ela procura primeiro as bachadas. E onde ela chega na bachada, se tiver reservatório grande, ela demora, gente. Ela demora, gente. E o pessoal da parte alta. quem mora longe e mais alto é o mais moroso para poder recuperar. É o caso do senhor. Tem um slide ali na frente que vai explicar melhor, muito melhor essa situação do senhor. Só uma pergunta, por exemplo, que foi posto lá, né? Terça-feira, quatro e quinta. Não há possibilidade de segunda e terça se tivesse um jeito de cada desses, que é o lugar mais alto, que é o Nóvo de Bitpoca, o Esbarracado e Taquera. Taquera. São três que faltam água, que é o problema maior na época do seriado. De pegar essa água e jogar ela direto, direto, dessa bomba lá nesse monteamento, em vez dela cair, e dessa... Porque se ela cair num reservatório nosso, como a Vila é grande, e muita gente botou muito reservatório grande, não é o Jói para o Nóvo de Bitpoca. Às vezes fica dez dias sem chegar a água lá pros Jói e o monteamento do Jói. Esse é o problema. Então, a... poderia até a gente resolver esse problema da água, e fazer uma solução de triar essa água direto num reservatório grande lá na alta da Pela. Um rodízio? Esse é o reservatório, esse é o reservatório, ele ia colocar para todos os seres lá. E no Nóvo de Bitpoca já tem um reservatório, não tem? Tem um reservatório na entrada do ladal de uma caixa ali que cai nela e folga pra mim. O que que acontece? O sistema de rodízio, através de manobra de rede, o pessoal aqui já até faz. Já tá fazendo, pessoal? Desde o começo a sair. Não acabou isso que eu tinha falado. É fecha uma área, abre uma vez. Agora essa situação que você falou, eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, a gente tem o nosso poço aqui embaixo. Nosso reservatório é cá em cima. A gente tem uma linha de recalto aqui que a gente chama de rede de adutor. Sai do reservatório, sobe o morro, vai lá no ponto mais alto. Pra depois descer com gravidade abastecendo tudo. A gente não consegue fazer esse desvio do poço aqui jogando já direto numa rede aqui. e até porque também a potência dessa bomba ela é calculada, dimensionada pra vencer essa altura aqui, chegar aqui e aqui depois descer com mais força, no ponto mais alto. No caso do 9-bit de fogo você consegue. Tem aquele medidor lá que está medindo para ir para o 9-bit de fogo. O 9-bit de fogo. Aí fecha ali embaixo e a bomba só joga pra lá. É, aí só joga para o reservatório. Ou então e fecha a situação. O Manuel Valverde, o Carlos, que já trabalha aqui há mais tempo, eles conhecem bem a situação pra poder mitigar os efeitos. E aí isso aí eles têm feito. Acho que é ruim. A solução pra isso aí é colocar um cano de uma colegada saindo do mesmo cano que vai pra Cruz das Almas, que é um cano de uma colegada, trazendo esse cano e ligando até aqui na quadra. Quando sai um cano de uma colegada vai dar pera. Aí dá pra personalizar a bomba do 9-bit de fogo e o da da pera junto. É, é uma solução que eu não tenho com isso. Não, porque a bomba nossa, ela está estacionada aqui, ó, a 36 metros de profundidade do poço. Essa potência que ela tem aqui, ela tem pra seguir reto sem desvio nenhum numa situação de tubulação comprimida até aqui no reserva do ano. Você tirar ela aqui da bomba da boca do poço e tentar jogar ela numa rede plana onde ela vai ter caminhamento, onde ela vai ter derivações, não vai surgir esse efeito. Entendeu? As leis da hidrodinâmica, da legenda dos fluidos, por que que a gente já tira, ele já joga no ponto alto e depois distribui? Porque essa é a melhor concepção. Qualquer outra coisa que você tentasse utilizar essa bomba do fundo do poço aqui pra poder abastecer rede direto não ia funcionar. Tanto é que não existe esse tipo de concepção na região. não existe essa concepção de reserva do poço não teria reservatório a água é pressurizada pelo canadinho de bomba legada e até ir. Não, mas lá já é uma água que já existe na rede aí existe uma bomba lá pra poder pressurizar fazendo papel de custo pressurizando a água na rede. Agora aqui você tira. Tem pra doadão, tem. Mas ela joga essa aí volta nessa caixa e volta pra cima lá tudo. Não, mas o que eu quero dizer pra vocês que a bomba do poço dentro do poço pra tirar a água do poço e jogar na rede pra pressurizar aquela é impossível. Não chega não. Você passa pra fazer uma coisa. É. É impossível. Pode passar. Então a solução seria esse reservatório mesmo e fazer esse planejamento. Não, nós vamos chegar lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Aqui só a tipo de conhecimento mesmo essa aqui é a área dos nossos reservatórios principais. A gente tem aqui é um conjunto são três reservatórios aqui tá faltando um outro onde os três conjuntamente eles tem capacidade de reservação de 460 mil litros de água. E é daqui. Os dois poços jogam água pra esses reservatórios aqui ó que é o ponto mais alto aqui da localidade e daqui distribui por gravidade né na rede de distribuição. pode. Então os três reservatórios juntos tem 460. 460. E a gente tem os reservatórios intermediários. Tem aqueles metálicos de 20 mil litros que é lá do Alcatel né que ainda não entregou o loteamento mas no momento anterior eu não sei como conseguiu a utilização deles e tá utilizando. E tem outros reservatórios também intermediários né pra atender determinado baile determinado bote é simpático mas simpático é mais que você fez ali do do trompo da saída da água do poço gasta dois dias para encher esses reservatórios no nosso igreja. Nossa é um dinheiro é que é muito grande é então a gente tem que ter ações aí agora a gente já começa a ver o que a gente deve fazer agora eu entro na questão aqui do senhor aqui do senhor Jorge o que que acontece aqui a gente tem a gente tem a vida de 20 povos né é aqui que tá nossos poços é aqui que tá a nossa reservatória aqui já tá a região da Alcatéia né é talvez até sem querer já acertou a concepção esse loteamento aqui da Alcatéia ele é dotado com um sistema de abastecimento né autônomo pra uma solução aqui dessa região e toda a concepção mais de bitpoca pra loteamentos distantes igual a essa região aqui da Tabeia já tinha que ser previsto isso olha a distância que é aqui ó da região aqui que produz água que distribui pra vencer essa distância pra vencer a altitude e chegar e abastecer isso aqui nós temos nós fizemos um manual de procedimento pra loteamento no que diz respeito a concepção e execução de rede de água coleta afastamento e tratamento de esgoto ou seja todo o loteamento agora vai ter que passar por esses titãs de A a Z pra se aprovar pelo menos do ponto de vista problema de água e esgoto já tá no CISAP pra fins de homologação tão logo homologar nós vamos tornar público e já passando a dotar o que a gente vai a gente já tá aplicando isso mas a gente vai ter esse instrumento legal esse manual de procedimento onde a gente vai ter documentado essa análise criteriosa de AVTO AVTO é análise de viabilidade técnica que ele é operacional pra abastecimento de água coleta afastamento e tratamento de esgoto então esse manual de manancial a primeira coisa que o loteador chega eu quero lotear eu tô trazendo aqui já conforme o seu manual tá me falando algumas peças de projeto a primeira coisa que ele tem que sair de lá sabendo é o seguinte tem como a gente fazer interligação de rede ou não tem como tecnicamente enviar aí ele vai ter que dotar o loteamento dentro do sistema autônomo o que que é um sistema autônomo loteamentos longe da sede ele mesmo que vai ter que prover o seu abastecimento de água o que que acontece como que vai ser ele que é presente na solução e a gente aprova ou não né esses loteamentos longe aqui na engenharia na mecânica dos fluidos né a gente tem um termo que a gente chama de perda de carga quanto mais longe é você transportar um fluido não tô nem falando de altitude quanto mais longe é mais difícil é mais resistência da tubulação e se a tubulação for diminuta maior a resistência ainda e se o ponto for alto maior então é quase impossível você conferir transportar água daqui dessa região pra abastecer isso aqui de maneira satisfatória a concepção a concepção ideal aqui desde o início era um loteamento um grupo de loteamentos ou cada loteamento apresentar sua solução pra abastecimento de água ou seja a concepção hoje adotada do jeito que vem adotando é completamente equivocada e não consegue abastecer então loteamentos distantes tem condição de ter interrigação de rede quem vai responder é o da igual tem condição não tem só uma coisa essa distância pelo ponto que eu tenho Roberto de Poco eu sou um dos casos lá de cima estou há mais de 15 dias sem brilhar uma gotinha de água e nesse caminho entre essa distância eu acho que vocês devem saber tem droga de água de vários lugares irregulares então assim esse caminho que está demorando para chegar no meu caso eu tenho minha casa estruturada minhas contas com demagia quer dizer eu estou sendo prejudicada uma distância ok mas no mesmo caminho a água está se perdendo com coisas irregulares o que acontece então eu acho que a gente também não pode esquecer o que está acontecendo no meio dessa distância isso nós vamos chegar nessa questão sua também agora respondendo aqui o senhor Jorge essa questão senhor Jorge que o senhor fala mais ou menos aqui que é a de um senhor aqui está a quadra não é? eu estou aqui a quadra olha o que é a minha quadra é essa aqui é longe mesmo então mais do que nunca essa região do senhor aqui todo o loteamento que fosse aprovado aqui era de rigor o ente técnico do poder público ter exigido a solução de abastecimento de maneira autônoma esquece a água da vila tenha-se sua provisão própria seu sistema próprio seu sistema autônomo sem necessidade dessa água aqui entendeu? então o senhor falou no poço ou seja essa região aqui que mais sofre a senhora acabou de falar agora mas não sofria é isso que eu não estou entendendo o que está acontecendo exato porque a medida que vai fazendo essas ligações vai cada vez mais a água que já é escassa aqui vai cada vez minguando mais é mais gente para poder alimentar de água e sendo que ela chega aqui já chegava pouca e continua chegando pouca então ela não vai conseguir suprir todo mundo isso aqui entendeu? eu acabei de falar pouco tempo atrás a respeito da reservadora ali se abrir para baixo lá em casa eu não vou ficar sem água porque eu estou lá embaixo agora quem está aqui que é do outro César até essa água chegar ali para ele é o que acontece o senhor lá hoje mas o que o Antônio quis dizer para nós foi o seguinte isso foi da gestão passada por ligar no monitron passou e eu até não sei quem é parar na reunião que eu estivemos lá no Gael no Jardim na Georgia lá dentro e demais que comportam perfeitamente cada loteamento seu tem que tomar tudo dentro de sua água porque se eu não tivesse liberado água para todo mundo não teria esse problema hoje e teria uma solução resolvida porque de acordo que o cara investe dentro do local ele tem que ter um máximo ele tem que dar o lugar em um lógico vários e quem está lá no contrato água, luz e esgoto às vezes dentro do lógico tem água, evido e esgoto daí fica difícil mas assim também por exemplo o loteamento igual aquele deslebramento que o Thiago fez na subida do morro do fim são 14 lotes como é que o cara para o 14 lotes vai fazer um posto atesano para ele então tem que ter uma regra a partir de quantos lotes o cara é responsável de resolver porque senão vai travar o crescimento que a gente corre com isso porque os técnicos são de 500 tudo bem agora a questão da água é isso que a Priscila falou por exemplo aqui tem aquele loteamento para mexer no outro lado que está com o hidronto ligado e cheio de obra acontecendo lá aí a água realmente não vai tratar dele a gente tem que partir de um assunto daqui para frente esqueceu que está resolvido que está com o projeto aprovado para trás uma torna aqui para frente conseguindo aprovar isso que é de dois loteamentos tem que apresentar um projeto mas nós precisamos criar soluções daqui do que sabe o outro agora as ligações clandestinas que existem para o loteamento irregular que tem várias e continua sendo ligado e pronto isso tem que acabar ou então tem que inserir essas pessoas a ter o mesmo dever que nós o que acontece hoje nós não podemos ficar eu estou aqui com a proposta de ajudar o Demai a criar uma solução para vachecer o leiro ou a vacina de água aí eu vou e ajudo o Demai faço lá um levantamento com vários conhecidos faz um poço artesiano com o Demai o Demai começa a cobrar chega amanhã o Demai começa a ligar para tudo quanto é pessoas que não tem legalidade nenhuma e lá na frente a gente fica sem água aí o Demai chega e trava uma ligação que eu ajudei a fazer isso é uma surpresa uma coisa que eu asseguro para o senhor é o seguinte ligação de água do Demai de janeiro para cá só chega se tiver o alvará de construção da prefeitura e tendo o alvará de construção da prefeitura subentende-se que esse loteamento ele está do ponto de vista regular para poder ter de liberação de água eu acho que é legal passar uma informação desculpa eu até vou ter ver aqui se eu pedir a palavra é só passar uma informação que eu acho que é é bom fazer justiça a gente falando questão de que a prefeitura atual gestão ela recebe críticas aonde tem que receber mas tem que ser feito uma justiça também sobre a questão da água o senhor Geraldo Gomes tinha noção nenhuma do que era água em pitipoca porque na primeira crise hídrica ele fez o grande trunfo de falar assim compre mais caixa d'água isso então foi o que aconteceu aí a gente teve o primeiro baque que eu não estava né que começou a faltar aí começou a faltar porque rolou isso quem tinha condição quem fosse que comprasse a caixa d'água aí chega no final do ano passado tem uma cadetada de oito loteamentos que foram liberados para em pitipoca oito loteamentos no final do ano final do ano passado o cara deixou a caixinha de merda e já aproveitando a sua deixa para demonstrar que nós não temos essa boa gestão a gente não está brincando se e doa a quem doer através de uma notícia de fato minha para loteamento já dito aprovado eu consegui que o Ministério Público abrisse um procedimento aqui do inquérito civil para apurar responsabilidades civis, criminais administrativos que seja de quem quer que seja que aproque isso aqui não foi que eu coloquei não a descrição do Ministério Público irregularidade é um projeto de loteamento aprovado pelo município de Lívia Duarte que não contemplou adequadamente a estrutura de fornecimento de água potável aos moradores isso aqui é um desses loteamentos que foram aprovados agora no final do ano e vai chegando em mim chegou e eu vi que está errado que a gente tem legislação de seguir entendeu e eu como funcionário público eu não posso ser negligente quanto a isso eu não posso cometer o erro da prevaricação eu tomando ciência eu passo adiante para as autoridades para eles que são imbuídos disso de saber quem está errado quem está certo se eu cometei o crime se não cometei o crime já é comigo mais o que eu quero é água para ir de poca e que a legislação e que os loteamentos saiam sim mas saiam dentro da legalidade não saia de maneira a essas coisas esdrúxulas que a gente está vendo aí que tem esse loteamento mas não tem água para o povo e aí joga na mão do demais desse jeito é assim que funciona então o Ministério Público está entendendo que por mais que esteja dito aprovado a responsabilidade está cumprindo a gente está fazendo só uma pergunta só que foi o passaporte você falou chega o projeto lá em Rearia o projeto é aprovado então o Ará tem que porque hoje para ligar água tem que ter o projeto e o Ará de Viena igual a questão dos loteamentos e regular como saia falando por exemplo eu tenho meu terreno lá na roça vou lá tenho um troco de cará eu como proprietário do terreno eu faço o projeto da minha obra vou lá na prefeitura entro, faço o projeto tirou o Ará e tem que ligar algo para mim não tem dentro do meu terreno aí o que é que eu faço eu vendo o Alves dentro do Neves vai virando aquela briga de neve é essa que ela falou a questão desses hidrômetros que está sendo ligado a respeito nessa intervenção daqui até na da pera se você liga para o proprietário do terreno e vai lá e liga outro hidrômetro tem que ter um projeto que não se deu lá em loteamento então não é já não é área de rural mas já vendeu para terceiro a não ser que vendeu uma creva para ele de 20 mil metros a creva hoje é considerada não é Maltinho tem que ligar e ligar água mas um lote por exemplo de 340 metros se o loteamento não está irregular até ele realizar o loteamento ele pode ligar para ele não isso aí na hora que eu vender para ele eu já tenho que estar ciente mas eu estou de vendendo aqui assim mas eu tenho que botar ali calçamento luz água para aí acontecer o que aconteceu e agora você falou do loteamento eu compro nada que a pitipoca não tem que crescer tem que crescer todo o carro cresce a cidade dentro da pitipoca vai crescer tem que crescer mas de crença de maneira sustentável sustentável e o loteamento é concordo igual já tem um outro loteamento para sair aí o cara vem por lá tem que passar para ele olha já pode ser franco o loteamento para ser aprovado dentro da cama nós já estamos cientes você vai ter que sustentar as pragas nós não temos a intenção de tirar a água onde não estamos para ser acenduado do errei de acreus eu vou passar para o carro para que ele tire para usar não tem jeito é o que eu acabei de falar é um gestor juntando o outro porque a gente criticar é fácil mas se o problema resolver é difícil né Antônio eu sei como é que é mas tem mais detalhes o Geraldo Contes botou aqui numa reunião assim ô gente vamos botar caixa de água tem caixa de água de 60 mil de água quase tem mais água mas ainda é uma coisa não vai dar de alguma para de subir caixa de água não mas eu tive que parar eu tive que parar outro gente só um minutinho só um minutinho eu vou ter bem o Eduardo Lamoni passa a badir é é Maldinho boa tarde meu nome Volteber vou tirar a máscara porque falar sem máscara é difícil mascara eu gostaria de passar algumas informações porque eu estou vendo que você é novo chegou quer resolver o problema mas o problema nos anos 90 já previa-se isso a gente queria tratar um anuncial existente aí houve uma certa restrição que não que era difícil etc e tal é uma água que se fosse tratada é pouca mas ajuda porque todos nós aqui de Pitcox Marisetas brilhamos essa água sem tratar sem nada está todo mundo vivo então foi feita aquela caixa de restaura e tal para aproveitar aquela água deixou aquilo ali com bomba para jogar a bruma no céu e tudo isso desapareceu para se desenrolar de 2004 para cá nos anos 90 previsto esse crescimento e foi trabalhado um plano diretor o plano diretor usa a ocupação de solo do arco ele ver tudo isso só que esse planejou o município não interessou por ele os próprios órgãos ambientais não interessou em geral todos a comunidade a sociedade bom nessa luta toda a gente lutava duas coisas colocar a sobra da água no barro lá nos anos 90 2000 até antes trazer essa sobra porque ela já é ligada até a portaria existe uma diferença de nível entre a portaria e o reservatório mais alto que é de 120 metros 124 metros mais ou menos que essa água viria por gravidade e ela já passa lá no barco por um sistema de filtragem ela pode ser até aumentada que eu conheço lá tem água que vem do pião e tem água que vem do mojolim então isso aí seria também uma solução bom nada disso acertou etc e tal teve até pessoas na época que não não pode que o fogo que é um canão ou em cana de fiar não o cana de fiar é preto é cunha é feio é ferruja então houve aquela dificuldade para não colocar aí passou o senhor que chegou a fazer aquele poço as 10 anos ali da poço policial e ele atenderia a comunidade em estudo de centro que está igual o senhor foi feito o poço com a expansão dentro da velha de Tipó o poço começou a ficar em dificuldade se estragar uma bomba ficava sem água criou-se um outro poço lá da ponte de Rios e Balta e isso até na época eu estava aqui na frente da prefeitura e me lembro que foi feito mas continua a luta pela água do parque por um tratamento da água resistente ou até procurar uma outra água se São Paulo no Rio as grandes cidades tem os manuciais dela com a turma e etc e tal porque a Mítica do Rio não pode ter um anuncial o tanto Rio vivo que nós já temos tem o Pilar que está vivo tem o Pinhal que está vivo Conceição da Morro eu falo que os rios morrem onde existe gente onde existe cidade a zona rural ela é o recuperador do Rio tanto na zona rural o Rio volta a viver quando ele passa numa cidade ele está morrendo o Juiz de Fora tem 12% do outro tratado então você tem uma ideia de 88% sem tratado lançado no Paraíba então eu queria passar essas informações porque olha o quanto cresceu os dois postos as condições no meu entendimento ele só atende esse período para antigo a população não atende mais entendeu então realmente tem que fazer o posto Alcatéia tem um lá o Jorge e outros mais agora veio uma pergunta muito interessante quando eu era menino nos anos 60 tem um prefeito que fez vários postos há 13 anos só na arboideira eu vou lembrar até o nome que a prefeita da Helenice conheceu muito Helenice é mais jovem do que eu mas não tão muito mais jovem não você sempre entrou você está desigualizando Valtinho então nós somos jovens os postos os postos do suadalho secaram todos eles vieram para eu chegar até as nascentes e sente nos arredores então quando fala nessa quantidade de postos artesianos dessa situação eu tenho uma água ali na minha casa onde eu morro que eu selo por ela e a minha água já diminuiu muito então grava-se mais um poço eu sou leigo leigo nessa situação entendo até bem que vai nessa situação sou leigo mas eu tenho quase certeza que esses postos projetivos é só o reato vai diminuir bem as nascentes existentes então daqui uns tempos até o bar lá no cruzeiro lá no no Brião no Monjolinho pode achar aquelas águas que ela está ali em cima não corre-se isso sim, com certeza o senhor vai ver que a solução que a gente vem apresentar aqui no final vai ao encontro disso que o senhor está dizendo manancial superficial vindo de lá dessa região do Monjolinhos daqui a pouco eu vou mostrar agora inclusive esse nosso comercial atual aqui ele pode ser tratado também ele até deu sempre a comunidade hoje até o loteamento do Carlos aqui do lado pode ser perdido correr tudo eu vou apresentar os estudos de três mananciais que a gente chegou a fazer um estudo prévio agora recente e agora a gente vai aprofundar nesse estudo eu vou apresentar para o senhor daqui a pouco pode passar para o próximo palco então agora que a gente entra nessa questão que o senhor está falando o que que ocorre eu tive com os colegas o Nelson e o Henrique lá no parque para a gente analisar assim de maneira bem inicial mesmo a situação de dois mananciais de abastecimento com potencial para poder abastecer aqui a cidade a localidade de Bitpoka através de manancial superficial que é o que eu digo manancial superficial que te dá uma oferta uma vazão de água maior em 24 horas se você precisar ele está ali está te ofertando água aí a gente for dar esses dois pontos que eles já tinham me dito contudo a maneira correta não é difícil não parece que é muito passo mas eu vou explicar aqui um por um para vocês vocês vão ver que é a necessidade proeminente de Bitpoka hoje para ela ter abastecimento de água no horizonte 10, 20 anos de maneira bem tranquila e que a gente eu só conheço uma cidade grande abastecida por poços e só poços é Ipatinga Ipatinga e Fabriciano que é que é ligado mas eu estive conversando com um engenheiro colega lá aí ele foi me explicou por que ele falou porque Ipatinga é 29 poços abastece Ipatinga e Fabriciano mas é porque uma situação geológica lá ideal que a probabilidade é de 1 em 1 existe um rio subterrâneo lá entendeu então é um rio não é água de aquifra é um rio então eles traem essa água de lá e isso é uma situação rara e hoje Bitpoka ela precisa manter esses poços que já existem mas procurar a solução ideal que é o manancial superficial esse aqui é um caminhamento que eu fiz de uma hipotética de uma pretensa rede adutora desde a captação passando por um aé para vir e distribuir aqui no nosso reservatório e daqui partido gravidade para toda a cidade mas isso passa por uns caminhos inevitáveis a água está dentro do parque e o IEF já recomendou que se fizesse primeiro um estudo de impacto ambiental a respeito dessa tomada de água dessa captação o que é que isso vai impactar na área dentro do estado a engenheira ambiental da prefeitura teve lá comigo com o Henrique com o Nelson para conhecer o local ela já está também elaborando para atender o IEF esses estudos de impacto ambiental insta-salientar que o IEF os funcionários deles que aqui estão estão tendo a maior boa vontade em colaborar em vencer qualquer tipo de colaboracia desde que seja algo sério também e que não afronte a técnica para poder fornecer esses pontos de captação levantamento da vazão do manancial eu tive lá a gente fez um estudo de levantamento da vazão desses dois mananciais eu vou apresentar para vocês também e a gente tem também que se determinar no horizonte de determinado âmbito o que você pretende retirar qual a sua vazão o que você pretende retirar de água eu sem fazer projeção populacional fiz uns cálculos conforme manda a técnica pela população não claro jamais só a residente de Pitfoga vamos colocar a Pitfoga também que estima-se que nos momentos de fita de feriado prolongado de pouco mais de mil habitantes isso pode passar de 800% ter 8 mil 9 mil até 10 mil pessoas aqui dentro então a gente vê que a gente tem que pegar água aqui que supra essa demanda da população muito antes ok e também classificação da água porque a classificação dessa água uma água de manancial superficial que eu vou mostrar em outro slide para vocês ela tem níveis de classificação e conforme a classificação dessa água você vai determinar o tipo de tratamento que ela precisa ter uma água vindo de dentro do par assim pela minha experiência não sou eu que vou analisar determinar isso mas eu presumo que ela seja uma água de classe ou especial ou classe de nível 1 muito que provavelmente vai ser classe de nível 1 em que se precisa de tratamento só mesmo a filtração e a cloração tá vencido esse primeiro passo aqui estudo de impacto ambiental levantamento da vazão do manancial e a vazão necessária né classificação da água do manancial você passa aqui aí sim aí você já consegue formalizar um pedido de autorização de captação junto ao IEF né e aí você também já elabora a licença breve a licença de instalação e licença de operação dentro de imparações porque você vai fazer uma rede adutora você vai fazer uma barragem de nível né e tudo isso você tem que ter licenças ambientais você tem que ter autorização no IEF no que for lá dentro do parque né e depois você passa para a autóraca essa autóraca é junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas essa autóraca de uso né é o Instituto Mineiro aí do Governo do Estado ele te autorizando você fazer aquela quantidade de captação de água ali na natureza são tudo documentações declarações tudo do âmbito legal aqui aqui agora já começa a parte técnica esse levantamento do plano altimétrico é topografia né aí se faz a topografia de todo essa pretensa desse pretensso caminhamento seu aqui da rede faz o levantamento topográfico o Alara que a Dinheiro Ambiental da Prefeitura ela já deteceu com o Juninho aqui o nosso secretário né Alisson 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 você confia com o Juninho é Alisson desculpa é porque parece ah parece o Juninho o Juninho eu confundo o Alisson já desceu já com a Alara uma maneira de fazer uma contratação por via da Prefeitura né a empresa pra fazer esse levantamento do plano altimétrico pra nós aqui e pra você fazer tanto o projeto de barragem de nível aqui quanto tá saindo dessa rede você precisa primeiro desse levantamento do plano altimétrico aí você faz esse projeto né e esse projeto aqui eu tenho condições de fazer emitir a ART né que tudo hoje em dia tudo de maneira séria de maneira assim assim aprovada pelos órgãos públicos você tem que ter um projeto você tem que ter ART ou seja você tem que ter um responsável por aquilo que se der errado quem é o prejuízo quem é o responsável por isso né então eu faço o projeto estrutural aqui da captação da barragem de nível e dessa rede né aí entra eu aqui com esse projeto de rede adutora e da barragem de nível né para a tomada de água na captação né aí você já tem na classificação da sua água né você já tem no levantamento do plano altimétrico você já consegue saber que tipo de estação de tratamento de água você deve adquirir para tratar essa água insurda correto eu fiz um levantamento agora no início do ano uma etapa compacta modular para Lima Duarte e essa etapa estava saindo em torno de 950 mil contudo contudo a daqui vai sair mais barato que eu falo por quê porque o tratamento da água de Lima Duarte é um tratamento convencional ele tem várias etapas de tratamento tem coagulação foragulação decantação e tudo mais uma água dessa do parque aqui que eu presumo que vai ser de nível 1 ela só vai precisar filtrar e explorar então vai ser uma área da barragem né e vai ter outra situação também que vai manchar o curso mas eu deixo para falar mais na frente senão fica trocando as coisas né então com o plano altimétrico e a classificação dessa água a gente consegue a gente sempre tenta trazer tudo por gravidade para não ter custo de energia né se a gente conseguir captar aqui saiu do parque já conseguiu dotar uma ETA aqui nesse ponto e tendo condições favoráveis para por gravidade depois de tratar da Escoar tem o nosso reservatório ótimo quem que vai dizer isso é o levantamento do ano altimétrico aí depois que você fez isso tratou reservou distribuiu na rede pública entendeu não é não está difícil desde que a comunidade né os entes políticos igual daqui no 9 os entes técnicos da prefeitura do DMAI ente todo mundo e a comunidade também a gente vencendo o primeiro esse primeiro passo aqui que é os estudos prévios licenças declarações ótimo passa para a parte de projeto liberou o projeto a parte de projeto correndo atraso de recursos correndo atraso de emenda correndo atraso de dívida do intônio só fazer um um esclarecimento rápido porque desde quando surgiu as conversas os problemas né que a gente já vem dialogando e a gente já fez contato né com algumas entidades ali com alguns órgãos responsáveis então a gente acredita que isso vai agilizar um pouco né a partir do momento que o projeto estiver elaborado e a gente vê que realmente é viável então a gente já começou a caminhar juntamente a esses órgãos tá tem alguns deputados que estão nos ajudando em Belo Horizonte com essas liberações com esses contatos que vem a facilitar um pouco né é muita burocracia sim mas a gente já começou a caminhar em alguns pontos que é um fator positivo para que na hora que o projeto planejamento né esteja 100% a gente consiga executar com maior agilidade pode ir para o próximo por favor aqui eu só quis detalhar para os senhores essa classificação da água existe a água de classe especial que a simples cloração é o tratamento dela o poço é um desses o poço é a simples cloração tratamento simplificado né que ele está ali no manancial confinado né ele não está suscetível a ter diversos tipos de contaminação com a água superficial a água do parque eu presumo que vai ser classificada aqui ó classe 2 ela só vai precisar de uma eta que tenha filtro e depois seja feita a cloração uma coisa bem simples isso diminui o custo né a eta de Lima Duarte lá da sede ela trata uma água de classe 2 olha só para você ver como é que já é complicado coagulação fluculação decantação flutação cloração fica mais caro fica mais caro e foi essa que eu gostei eu gostei uma para esse nível de tratamento e 20 litros por segundo aí depois que eu vou mostrar para vocês que essa questão de 1 litro por segundo também vai fazer diminuir o custo né uma eta de classe 3 já encarece demais de tratamento porque ela tem que ter um tratamento convencional avançado né e a água de classe 4 ela só é destinada mesmo a recriação paisagismo e paulabilidade é até inviável economicamente a água até o tratamento dela mas a gente presume que nós vamos cair aqui uma água boa que bom agora vamos a esse estudo desses mananciais né que a gente visitou nós temos aqui ó esse aqui é um manancial do do parque bonjolinhos né bonjolinhos né ela fica mais amontante da portaria bem mais acima lá nós mensuramos no ponto lá dentro do parque também dentro do parque é dentro do parque nós mensuramos lá através dos estudos das medições nós apuramos 3 litros por segundo e essa época do ano é a época mais de São Paulo 3 litros por segundo lá sendo que já há uma captação que abastece a portaria do parque né essa captação é de 1,47 litros por segundo somando-se a sobra com o que é captado então lá hoje teria eu não vou dizer disponível disponível 3 litros por segundo porque a portaria né o pessoal do IEF já utiliza já pega pra si 1,47 então deu uma vazão muito diminuída 4,47 litros aí quando você tenta pegar uma água dessa ali eles vão te dar uma fração tão pouca que é como se diz assim não convém com o investimento não vai te satisfazer não vai te atender só vai ter gasto fiz um atalho aqui só pra te falar a ideia quando a gente mexeu essa situação do parque é o seguinte você podia até melhorar essa captação mas você atendendo já está lá a água chegaria naquele reservatório do parque a gente ia aproveitar a sobra que de segunda a quinta teria praticamente a água no parque não gastaria nada ela vai correndo vai pro esgoto desce para descer lá embaixo do piador sem informação essa água viria para um depósito na portaria do parque estaria lá um depósito de milhões de litros e ela caia ali de segunda a quinta ninguém está pulsando ela está caindo e ela chega com gravidade e a vazão dela que é essa aqui e aí vai ter tanto impacto ambiental que já existe uma rede que abastece a portaria ali e até ter uma pousada ali próximo foi feito um acordo na época que aconteceu essa água eu acredito que a necessidade dela é de uma forma mais robusta não só agora mas também nos próximos anos por isso que é a outra captação que eu vou mostrar para o senhor que a outra captação vai dar mais certo aqui é uma análise físico-química e microbiológica que a gente fez dessa água aqui nesse ponto de captação é uma análise bem simplória tá gente claro que depois que a gente determinar conseguir tudo faz-se uma análise mais apurada uma análise especial procurando metais eventualmente metais pesados alguma coisa dessa natureza mas lá foi uma água muito boa turbidez excelente é a cor é uma cor característica das águas daqui devido a fenômeno dissolvido e claro o que teve presente é cloriformes totais esses cloriformes eles são do trato intestinal de animais de sangue quente eu presumo que é os animais da mata mesmo não vai ser de ser humano então é uma água perfeitamente tratável mas o que inviabiliza a adoção dela é a vazão que é pouco agora foi o outro manancial que a gente visitou foi o do Riacho do Cruzeiro nesse momento de grande seca lá estava com 29 litros por seguindo ou seja então a tendência é melhorar eu todos dentro do barco todos dentro esses dois dentro do barco só dois que a gente visitou é só dois é que a gente só foi nesses dois mas tem mais se quiser assim pesquisar mais só que os outros são mais longe não aí não tem aí dá mais nada chega chega verdade perto do lado dos espelhos é é mais próximo do que o do congolino é mas deu muito mais água tá nasce no perno do congolino tá aqui ele desce pra baixo ele cai ali entre lá dos espelhos e lá e ducha entra ali nesse momento né dessa secura toda você ter 29 litros por segundo se for livre vão se dizer que o IEF e o IGAM nos autorizassem a tirar 10 litros aqui por segundo eu já tinha pensado se tiver condição de 20 nós vamos tirar 20 mas aí depois fazendo só tem disponível pelo menos nesse ponto aqui 29 se o IEF deixasse que agora é um momento crítico você pensa pô eu tiro 10 fica 19 só enquanto tiver bastante água eu vou tirar 10 litros e vai ter muito mais água né quando a gente pensa em 10 litros por segundo você pensa assim por hora 36 mil litros de água em 10 horas é 360 em 20 horas é 720 mil e pode ir de um turno totalmente entendeu a cidade o pitpom que esvaziou não está precisando daquela água tem um registro lá você fecha fecha ou a cidade invadiu de gente não então coloca os 10 litros por segundo para operar para discriminar então eu vejo esse ponto aqui muito suscetível a gente trabalhar em cima dele para conseguir essas oportunidades 160 mil aos 20 mil mas não é lógico que é fazer um chuveiro de fora da casa que é abrir um waterpark é isso aí é isso aí é um saco que é a água que não vai fazer é um saco você imagina não é um tempo das águas isso aí vai para 70 eu fiz a ponta de 7 só de 7 que é 25% 7 litros por segundo dá 600 mil litros por dia 24 horas 600 mil litros por dia é o dobro do que está tirando hoje de uma segunda a água que está lá se colocar de segunda e quinta fazer você não precisa nem fazer nada disso você pode pegar a sua sobra que estava hoje fazer um reservatório no apartamento do parque autorizado pelo IEF ou em terras particular você vai atender a demanda fora disso a água do parque fortinho só para poder vamos dar mais parque do parque já tem hoje não é para colocar a sobra também está cego eu só vou falar da qualidade da água aqui vamos por tinho só a sobra só a sobra pessoal parece que tem mais uma parque só para terminar aqui não quero focar para poder cuidar muito aí aqui a qualidade da água não variou muito da outra na outra a água é muito boa característica de boa turbidez excelente e sempre o poliflórico vai ficar presente né o poliflórico normal do tanque agora vamos falar de coisa boa o ano passado o ano passado o Cisabes que é o nosso organizador restituiu um um certame né para que os entes consorciados apresentasse inscrições em que entre essas inscrições você tentasse vender seu peixe porque você precisa ser contemplado como um projeto de estação de tratamento de água e de interceptor aí nós lá do DMAI a gente escreveu Lima Duarte mas indicamos aqui Conceição de Mitipoca aí o Cisabes ele já está coluindo esse projeto já está em fase de conclusão está um pouco atrasado essas coisas atrasam mesmo mas já está em fase de conclusão e nos próximos 60 dias creio eu eles já vão apresentar esse projeto esse projeto vai ser uma uma estação diretamente de esgoto e uma rede interceptora a rede interceptora é aquela rede que recebe água uma rede interceptora recebe tudo ali e vai com a ete a ete e o produto deles aqui ó é uma ete compacta uma ete pequena é um reator anaeróbico de fluxo ascendente que eles chamam isso é o que está é o que há no mercado hoje para poder você conferir um tratamento de efluentes né sem precisar de grande demanda de área e sem precisar de um operador continuamente ali que antigamente tinha aquelas aquelas lagoas né de decantação maturação aquele negócio todo precisava de grandes extensões de ar ficava aquele fedor horrível aquela produção visual hoje não hoje tem várias tecnologias até monteamentos hoje tem diversos tipos de ete que você pode adquirir dotar resolver esse problema de efluente sem precisar estar lançando um monte de grandes futuras essa ete é esse modelo que está na nossa essa estimativa de custo aqui como o engenheiro lá no que falou é o estimativo que a gente está concluindo a planilha orçamentária mas não vai ficar muito longe disso não a ete 1 milhão 430 mil a rede interceptora 1 milhão e 31 mil sendo que eles nos colocaram três pontos três pontos favoráveis tecnicamente e economicamente para a implantação da ete aqui e pediu que a gente determinasse para qual desses pontos eles poderiam fazer o gastante do projeto a gente optou era tudo área privada não tinha nenhuma área pública para as alunas mas aí a gente optou por falar não pode fazer o projeto em cima dessa locação que é onde vai ter uma rede interceptora de menor custo e é onde vai ter a melhor técnica então a gente está esperando aí entra no mais político agora na época da eleição de dois mil e vinte e dois eu estava falando com o ato aqui na lei que hoje eu fiz o reino alto e é um milhão se ele tivesse um milhão no meio que ele entrava uns quinhentos milhão então é um milhão para fazer a ete a ete é a ete a ete é enquanto eu sou mais eu não vou por vir dois milhão dois milhão dois milhão dois milhão dois milhão só sou lagarto não pagar cem milhão então bem lembrado pelo dó daqui muito pouco tempo você vai ter essa condição de eu já se ligar aos seus deputados que a gente já vai que político que tem emenda parlamentar ou até mesmo o FUNASA esses negócios quando faz chamamento público é que é projeto tem projeto tem projeto se tiver projeto não se não tiver não tem conversa entendeu não tem conversa então a gente vai ter esse graças a Deus e já para agora já tinha medido mas aí como é que o Luizinho lá de um lado ele conseguiu também você falou do projeto primeira parte é o projeto conseguiu o projeto ele conseguiu acho que 5 bilhões eu já é válido 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 chamamento público esse ano e a primeira coisa você tem que ter é o projeto o Luizinho ele pagou o projeto para você 50 mil fez projeto aí com o projeto e com o governo o Luizinho ele chamou a minha atenção aí essa primeira coisa de novo no ano que vem nós vamos fazer aonde vai ser feito qual a ideia só que aqui não tinha projeto né aqui não tinha como em outras agências falavam para a gente que tinha projeto o Paulo concluiu que o dói mas alguém foi lá e não tinha projeto aí a gente tinha a organização de moradores começou a correr atrás para começar a fazer um projeto mas eu conheço um município que fez um projeto para descobrir o Rio e aí ele não conseguiu tudo muito bem feito ele foi procurar saber por quê ele vendia um pouco de dinheiro isso vendia muito sabe eu vendia muito então o colega tinha perguntado ali a locação provável a locação provável dela é ali mesmo na saída da tapeira próximo ali a quadra de esporte naquela região ali ela é uma região que tem o caimento mesmo natural ali conflui tudo para lá aí ali você consegue pegar toda a carga de efluente tratar e fazer a emissão dele do confluído para o próximo e já tem o planejamento da dimensão que o bitbop vai se tomar geralmente esses projetos já fazem projeção populacional e tudo mais e aquela só lá da cachoeirinha aí já seria depois como que ficaria aí eles lá eles não poderiam poluir mais o seguinte o que tiver fora do raio de ação dessa ET todos os loteamentos circundados aqui que forem surgindo é exigir o tratamento também da efluente mas o que já tem que a cachoeirinha já está cheia já tem lá se você faz aqui entendi tudo em relação foi feito um estúdio também de levar essa tratamento de esgoto do papel do pessoal que o ponçaria tapera tudo ficaria tudo lá ou não daria o não é que essa ET estando implantada aqui se ela conseguir receber esgoto de cá vindo de cá se ela conseguir receber esgoto do outro lado ela trata agora se não tiver tiver viabilidade de declividade só para atender de um lado o outro lado de cá aí tem que ser outro projeto não tem que ser outro projeto por isso que é igual o contenedor por exemplo de esfora em 12% tratado com essa ET aí muito provavelmente não vai ter 100% de esgoto do papel mas foi feito por um diretor pela Fundação Jopin era o tratamento aqui em curso do Sissi e até do pessoal da família da Cleusa ali do lado e ali previa-se uma estação de tratamento para pegar o esgoto de esgoto inclusive lá para cima o alto da estrada barco iria canalizado até ali certo e ali trataria só que hoje é uma demais tem que estender você pode fazer uma aqui outra mas lá pela castelinha que você diria se que fala você pode colocar lá embaixo tem ótimo olha o que que acontece essa ET ela já vai vir já vai entrar já a equipe técnica aqui para aquele local provável de instalação dela eles vão fazer sondagem de solo então tudo que tiver de instalações nela vai ser dimensionado conforme a acomodação do solo então uma outra localidade se precisar tem que fazer outro projeto essa aí vai atender grande parcela do seno aqui da vila eu acredito que vai tratar vai abranger quase que 90% os outros restaurantes aí a questão de outros projetos outras benfeitorias eu acho que pode passar para o próximo acho que até acabou a gente faz o troca bom eu acho que na medida que eu fui discutindo aqui com os senhores já foi surgindo dúvidas com certeza não pode ter sanado todas então a gente abre agora para perguntar para poder concluir eu vou continuar sem água tipo mais 15 30, 60 30 o que que acontece porque ela só funciona demais não eu mudei para a gente poga essa questão daquela região ela sempre foi assim tem que primeiro abastecer aqui os nossos três reservatórios precisados conseguir recuperar bastante reservação para a água ter condições de pressão para chegar nos pontos mais longínquos e mais altos e infelizmente a gente ainda não conseguiu isso a gente ainda não conseguiu isso chegaram toda semana para ela é o loteamento que é diferente a gente já chegou a conversar mas é na altura mesmo a rede não mas a rede é diferente primeiro a passagem todos saberam para depois que você é reparto e depois para o girassol eu só estou falando de distribuição só que cada loteamento faz a sua rede não tem como a gente interferir uma na outra mais uma crise a gente não consegue chegar lá e falar pega um cano que você tinha falado e coloca para você não dá não eu não falei porque eu tenho conhecinha técnica não eu só eu só o que é justamente para a gente ter esse assunto o que que acontece hoje por mais que a gente passou e está passando esse problema todo de desabastecimento passou o juro e férias e tudo mais de cada dez reclamações nove então a gente vê que o negócio está bom concentrado por mais que a água está escassa está pouca está concentrado lá o problema se não resolveu o problema o escoteamento irregular que pega a água o problema da tela não vai ser resolvido porque ela vai toda abaixaria quando você sai da quadra você vai falando mentira o nome corrige da quadra até o pé do corpo do filho não existe uma planta de um doteamento aprovado na prefeitura o seu do Rafael agora que é recente então os três doteamentos legalizados que existem estão no alto da cadeira e o que acontece com a água a água abastece o irregular primeiro e o regular ela não abastece então esse é um assunto que vai ter que discutir eu tenho uma proposta aqui para ajudar o BMAI eu inclusive estou me propondo ajudar e tem várias pessoas que propõem ajudar com dinheiro para o que for preciso nessa situação de água toda mas uma garantia que a gente tem que ter é que a gente vai ter que ter água porque não adianta a gente ajudar o DMAI a ter água e depois a gente continuar nessa situação porque se uma pessoa registrou paga o IPD com o dela paga a conta de água e ela não tem água então assim é uma situação que precisa ser resolvido porque se continuar do jeito que está nós vamos continuar eu vou injetar um dinheiro no DMAI vai fazer o no bolso vai trazer água no par e isso tudo custa dinheiro na minha opinião o poço precisa ser limpado tirar toda aquela areia do poço porque está sem areia dentro dos cantos porque quando pressuriza direto o poço para o lado do abril das almas a minha pousada pega dessa água e está sem areia do poço e se não tem que estar cheio de areia nós temos medidas tem que ser tomando medidas rápidas para essa volume de água aumentar e abastecer a água se isso não for feito nós vamos ficar sem água então como é que eu vou ajudar o DMAI a criar um abastecimento legal e continuar tendo sem água então assim o DMAI ele quer apresentar uma proposta tipo assim eu vou desligar os loteamentos protestivos então até que ele escreva uma solução porque como é que fica hoje eu paguei só para a prefeitura 5.800 reais de PTU só de PTU dos meus lotes que eu ainda tenho só para ilustrar só para ilustrar aqui aquela questão do Ministério Público que o Ministério Público cacatou e abriu o inquérito civil público inclusive é o seu loteamento do Serra Pacta o Ministério Público cacatou que por mais que o loteamento foi aprovado houve irregularidade na aprovação mas e os que estão irregular por que eles estão dando o seu chegando na minha mão não vai chegar só por nunca você botou o hidronto ali agora no cima ali é o hidronto você tem que ter casa saindo eu estou falando que o que a gente cobra é isso a gente cobra o alvará de construção quem é o alvará de construção tá e não tendo ali patente irregularidade né igual então eu tinha o alvará de construção eu tenho escrito tudo na minha casa eu bago minha produção o Serra Parque não é nem eu foi o Ministério Público que entendeu que houve aprovação irregular tudo bem mas foi aprovou errado mas o senhor não é o alvará eu vou te dizer você que fez a denúncia porque você eu vou um cara eu vou batir de frente com você lá no montal no bota porque você começou a exigir educação de água você ainda estava presente porque falta água a água vai faltar sempre do jeito que você está fazendo porque você está ligando clandestino e deixando regular a gente está gerando renda para o município você faz uma denúncia você ligou o direito dessa forma de denunciar o demais e disso para fazer ligações clandestinas pode ficar apontado se você achar que tem alguma está no seu direito eu tenho certeza se você quiser eu te levo agora levo a prefeita nesse idioma o que está sendo ligado é porque você ligou no caminho de Santana no Guarabiano no Jardim que está embarcado inicialmente tem um processo como o Jardim não, pois bem traga logo a saída tem um caminho parque ali traga provas e procura o Ministério eu preciso de você que você resolva o problema dos seus nojamentos não do DMAI o DMAI a gente está propondo a solução do DMAI é da captação de uma nasceu superficial para resolver o problema de midfot o que a gente quer de você é que você resolva o seu nojamento o problema do DMAI de midfot vamos esquecer o PICUI e vamos ouvir a proposta fala para o apóstolo que é o que a gente já tem uma grande que fazemos para o disposto a doar dinheiro inclusive o Rafael que é meu vizinho propôs uma ação de 15 mil eu me proponho doar 15 mil o Jardim propõe doar 15 mil de 10 de 15 mil tem outras pessoas que propõem doar esse dinheiro para fazer a economia de midfot mas se continuar e levar tratando a nossa situação dessa forma não, eu tenho tempo estou aqui com o orçamento e a gente está fazendo uma mão de pagar vou te falar apresentar eu vou te falar qual a sua ideia porque a gente estamos aqui a minha ideia eu te falei porque eu vejo um dia com você nós somos lá na cor da vida e nós conversamos então mas aí fazer um doço nós estamos aqui para tentar resolver o momento já vamos passando de décadas em décadas e não conseguimos resolver o momento o que eu mando essa ideia nós que nós tivemos lá levamos o cara lá para o Brasil estudar água dar tudo certinho não, vamos botar em plástico para o DMAI porque depois esse poço pronto ele vai passar para o DMAI nós já temos uma situação tanto faz nos vozes ou lá na torre todo mundo serve o lote que é o mesmo número de acima vai passar para o prefeitura esse poço que foi feito lá é o meu final por exemplo no meu ponto de vista eu acharia que esse poço sendo feito tanto faz como lá na torre já viu ele seria para que tapera e esbarcar só só aí você falou dos planteamentos irregular que tem para cá aqui aí o coço passa pelo menos irregular não, não, não mas pera aí aí não chega lá no ponto você falou essa água ela vai para lá para eles mas eles vão ter que ajudar também não é só vocês que estão no planteamento não se eles não propõem o meu resultado o que eles vão fazer nós temos que ligar a maneira porque é tudo com acordo é igual como a gente falar no mês desculpa aí se você vai atender a taquera se aí chegaram lá foram postos aqui no desbarro do carro isso aí é um topia esse posto tem que ser feita lá pela rede não é isso a intenção é que o poço nesse ponto ele atende o poço com a caixa da água lá na base da torre da vila ele atende todos os pontos mais altos com gravidade e como já existe a rede aqui próximo da caixa central da vila é fácil você interligar o sistema e fazer tudo que está lá por conta do processo o poço é que abre ou israel esse posto é que abre o poço o poço é que está lá hoje em dia ele já está enxugando aquele lençol você vai criar mais um poço para enxugar o mesmo lençol o poço é perigoso é perigoso secar muita água na região porque é um ponto estratégico tem que pensar nisso eu estou aí para juntar essa água de superfície o que eu puder contribuir eu acho que é de boa mas a água de superfície eu tenho bastante conhecimento da região vou me pedir licença vou sair da reunião porque eu tenho outros compromissos o que eu puder colaborar eu vou colaborar mas tem que ser uma coisa muito pensada porque hoje está dando esse problema que fizeram uma expansão urbana para atender pessoas na época para trás e não pensou no presente hoje eu combati isso fui até para o Ministério Público para tentar embarrar isso e sofri muito porque fizeram uma coisa assim para atender quem queria quem não queria levar uma expansão urbana para o lado oposto nos envolvendo criaram um desenvolvimento adotado de caixa como se diz nós aqui de porta temos um problema muito sério eu vou colocar a pessoa aqui eu posso falar isso com a propriedade nós ajudamos o erro desde que nós estamos levando vantagem esse é o grande problema nosso chega uma pessoa que vai fazer uma coisa está errado mas eu vou construir a casa dele eu aceito o outro vai vender a terra ele aceita o outro vai vender a terra ele aceita então nós somos uma comunidade desorganizada terra sem lei eu posso falar com a propriedade que eu sou daqui não tem medo falo para fora tem que ter muito cuidado tem que solucionar a água mas cuidado como cheio de amarelo pode secar essas águas no entorno do mar secar a água e sair lá dentro do mar se tem água de superfície vamos trabalhar a água de superfície vamos fazer um paliativo para ter quem está precisando porque é lógico a moça não pode ficar sem água não pode eu não posso ninguém pode tem que criar uma solução agora sair do lugar no poço a Deus dará gente pensa grande pensa grande a João Pinheiro tem prevido tudo isso no plano diretor ganha esse plano diretor não foi seguido tem lugar você pode fazer 5 mil metros lote 2 mil metros lote 3 mil metros só que tem lugar que o cara tem 500 metros ele colocou 4, 5 chalecos não é pode a nossa é a disputa de água é a mesma então a disputa de água é a mesma então o que vai acontecer vai estropa lá a elite foca vai explodir espera que você tem ah não se Deus quiser que não se Deus quiser que não nem na nossa gestão ainda de acordo vamos pensar com a responsabilidade a gente pode pensar com a responsabilidade mas a gente também não pode ter a gente mas eu só vou aonde for certo aonde não for não mas eu não quero que você tenha isso aqui é uma terra sem ele não tá não eu sei com essa a turma aqui é muito boa não eu sei com você só uma coisa se tem dentro do município um lugar que eu defendo muito é em Pitipoca porque aqui todo mundo tem muita vontade é uma associação que tem feito as coisas tá eu tenho procurado arrumar e organizar tudo tudo bem porque eu tenho também que estar em água eu sei mas assim nada está perdido nada está perdido e a sua ajuda não eu estou aqui pela sua pessoa pelo Israel pelos amigos daqui muito obrigada mas você tem que estar aqui é nosso guardião e nós somos guardiões aqui então nós temos que proteger nosso povo e não desmerecer nada nosso eu acho que é o momento da gente unir vou fazer um objetivo a solução definitiva mas as pessoas também não podem ficar sem nada não então nós temos que dar um jeito e rezar e pedir adeus para essa crise hídrica que tem 91 anos que não vai ter uma crise tão feia como essa que nós mesmos é que não provocamos tudo isso é verdade desmatamento muitas outras coisas e não tem como parar se a gente parar hoje para decrescer aí nós ainda teremos salvação mas do jeito que nós estamos gente, fica com Deus boa noite a todos só vou colocar aqui um pouco no debate primeiro para organizar a feita e o demário por trazer já uma coisa concreta é um edital aprovado projeto aprovado no edital isso aí sem dúvida é uma vitória um caminho se ele der assim concreto aí no sentido de viabilizar o problema e eu falo como como loteador mas como loteador de um terreno só eu não pretendo eu lotear mais nada o meu lançamento tem sete hectares o terreno só tem 24 hectares está dentro da vila está aqui do lado sete esteve foram feitos projetos estudos e tudo mais eu tenho um sistema de água instalado há dez anos que cai água lá toda noite cai água e não fiz milagre porque foi feito isso na época então assim nós fizemos também tudo dentro da lei fizemos certinho pagando muita grande por ter muito por causa de um um absurdo que rolou mas não importa nós continuamos então o sistema não concorda muito com a proposta do Israel não porque eu acho que o Estado tem dinheiro para isso pode ser que a prefeitura não tenha porque a gente sabe da situação mas a gente sabe que os deputados estaduais tem dinheiro e o governo estadual também tem dinheiro então assim eu acho roubado a sua intenção de contribuir mas eu não estou disposto a contribuir porque eu não paguei muita grande em PTU por isso dos 44 que a gente tem lá registrados a gente cedeu áreas para a prefeitura a gente tem áreas assim de reserva até o Oassur você foi lá com esse assunto protegido por todos os lados a mata cresceu em volta em dez anos com toda a floresta recuperada assim eu acho que não mais odeio de seus 15 mil nem seu da 15 nem o que eu quero uma 2,5 né 2,5 tá bem longe não não eu vou chegar lá então assim só para dar um panorão aí foi falado parabéns só faltou uma coisa que eu achei que é a questão da armazenamento você está falando de reservação né então o que a gente vê por exemplo em Juizbora ou no Belo Horizonte qual que é a cidade que tem morro tem um reservatório em cada morro no Belo Horizonte tem caixas enormes assim óculos do outro copaio mas Juizbora é uma coisa então o que tem que ser feito eu acho que ali ela está perto mais que tem a Ministério Público tem a Irregular é um núcleo urbano formado ali com a cachoeirinha constituído já então o que tem que ser feito que faltou eu acho na sua análise é um estudo de construir um reservatório lá na tabela no alto mas a questão é que lá tem três rodeamentos legalizados não mas aí eu não posso fazer um reservatório não é todo mundo não você não é isso que eu estou falando ali faz parte não é o que você tem que fazer eu acho que tem que botar no estudo o reservatório assim parece que na pedra é uma terra roubada errada não é se eu estou falando demais eu vou ter mais isso aqui entendeu foi o meu o seu do Jair do Jair do Nilton e foi o meu o seu do Jair do Nilton e o primeiro chapéu foram os cinco dos primeiros de amendo aqui passou a pouco na mesma época na mesma do Deus afim no ator essa época se bom sempre para todo mundo mas não o meu e o do Jair ele é considerado eu não sei o que ele é considerado de regular que é isso que aqui nós passamos por toda quer dizer então o que é preciso daquilo da inscritura não pago que ele passou tudo eu peguei a terreira 10 anos foi uma pessoa que vem diariamente na nossa cidade para legalizar tudo foi uma das minhas eu tive muito problema 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 agora se insistir eu agora se o demais aprovou e agora fala que está errada gente só para contribuir um pouquinho primeiramente queria agradecer o que é que é aquilo ali só um pouco ler a minha fala então assim acho que faltou considerar a secção do reservatório lá e no momento tipo que pelo amor de Deus o loteamento sim senhora gente vamos falar sério não dá não esperamos construir uma casa já bota uma caixinha de mil de mil é normal o loteamento de não fazer os reservatórios então eu acho que a casa precisa ser compartilhada com com os obstáculos sabe se houver então se está lá uma ação circular vamos negociar isso com o ministério público sabe o que pode ser feito para senão vai ficar nós também sofremos ação é o público também sofremos ação respondemos ação eu acho muito respeitosa saber o último que ele não se voou foi o demais eu acho que só faltou um pouco o nome bitboker e o pessoal que está no reservatório isso o nome bitboker também já está já chegou a essa situação para nós que tem lotes lá e por incrível que pareça ele está no mesmo nível de cota altimétrica do nosso reservatório e tem lotes até acima da cota altimétrica vai chegar lá com a nuca então foi um processo um projeto falha uma aprovação ida em falha que não fez prever reservatório com sistema de recalco um reservatório inferior jogando água para o superior distribuindo com gravidade nova bitboker também caiu na nossa malha que o que passa é tanto loteamento o que passa se cai na malha eu já passei pela comissão de loteamento o jurídico da comissão de loteamento está tecendo uma maneira de fazer que parece que ele ainda não entregou a obra a prefeitura o município ainda não recebeu as obras de infraestrutura e o jurídico está entendendo que ainda é momento oportuno para poder cobrar dele isso e a gente está tecendo a maneira legal de poder fazer isso gente é eu queria primeiro agradecer todo mundo pela presença aqui vou pedir desculpa que eu também vou ter que sair porque eu tenho outro trabalho dentro do arte mas eu queria só novamente agradecer o Thor, o Nelson o Lenice o Jorge o Antônio o Luaz e todo mundo está aqui presente essa reunião aqui isso aqui é um esforço justamente para a gente conversar e entender os problemas e tentar chegar a uma solução porque é só assim que a gente vai sair do lugar como eu disse vou ter que me retirar mas eu gostaria de deixar como sugestão para agora o imediato cavar um poço pegar água do mar que a gente sabe que vai demandar tempo isso aí não vai resolver o problema de agora a Precíva está sem água o meu chalé era uma pitipoca ficou sete dias sem cai água caiu água ontem na 15 pois é agora a água deve pressurizar no direto pois é e sem água a situação é muito mais grave do que foi lançado aqui a situação é muito mais grave mas vamos fazer a água a qualquer momento então e aí eu queria porque assim eu não você até me desculpa não sei se eu não vi eu acho que a Prefeitura junto com o DMAI isso é uma situação com o cláusco de agroalho é muito mais grave do que a gente está pensando eu acho que vocês deviam emitir um decreto emergencial às vezes proibindo a calçada igual teve um tempo atrás isso já está dando confusão de vizinho o meu chalé estava com o meu hidrônico fechado então alguém fechou o meu hidrônico algum vizinho vai chegar com ele não precisa se vier às vezes não começa a fazer isso já está começando a chegar nesse nível então eu acho assim como foi dito aqui o Dom falou de fechar uma rede para ir para outra eu acho que como você falou isso já vem acontecendo já era um trabalho que vinha sendo feito mas às vezes eu não sei se tem essa alternativa às vezes é lacrar mesmo determinado tempo tudo aqui para chegar a água na da beira não sei como se isso é viável ou se é possível entendeu porque tipo assim terça-feira fecha tudo não cai água aqui na vila para ir a água pelo menos no reservatório dela lá porque senão ela vai ficar sempre sem água eu tenho só 2 mil litros de água ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu tenho um amigo conhecido que fala eu não sei o que tem esse pessoal reclama de água a casa nunca faltou claro a casa dele às vezes ali no lavar pé ou no trabalho da quadra ali sempre vai ter água porque é um pouco mais baixo então sempre vai ter água ele sempre se der 10 mil litros de água no poço vai ter na dele e se der 600 mil litros de água ela vai ficar sem água porque vai enchendo o reservatório de todo mundo isso foi o nome de quem responsável da gestão anterior e eu presencialmente ouvi do prefeito anterior falar que a política pública do município para resolver o problema de água e de poca era mandar o povo comprar a caixa dada então tem gente que não tem condições de comprar tem gente que tem condições mas não tem alternativa técnica para colocar não tem espaço para pôr não vai por cima da casa não tem jeito então não tem condições de ter então assim eu acho que uma sugestão que deveria ser feito às vezes um decreto proibido esse tipo de largar fazer alguma coisa assim mesmo que ele tinha agora lá em Lima do Arte nós já estamos fazendo um trabalho de contenção todo mundo tem que economizar e não vai ter água mesmo para ir de poca nem para Lima do Arte nem para racharia nem para lugar nenhum porque vai abaixando tanto o lençol freático que a crise vai vir como ele está falando e vai vir séria porque lá em casa tinha várias minas desapareceram totalmente as minas e outra coisa e outra coisa também que é assim que é o ar não só o laboratório que é em cima agora a questão da areia vamos fechar a água e a puxar a monte todas as boias que eu tirei tinha terra dentro as boias estavam entupindo é que ele está puxando a água não é que isso é o que está acontecendo não, é que ele tem água então ele tem água eu já dei às vezes o sistema de rodízio poderia ser pensado pelo menos agora eu acho que ele tem que fechar e nós avisarmos os turistas para quando vier para cá diminuir menos água porque eu vejo quando o turista pega a rua das casas eles usam água porque aqui é uma é uma bicharia quanto que é? a água o turista lavando o carro dentro da garagem lá no Novo e Viticó e as pessoas falando para mim que as pessoas falam a água morrera água suja e foi usada nas casas depois vou lavar cachorro lavar outra piscina é porque para essas pessoas está normal não, mas agora nós só temos que lavar dentro da Viticó conscientizar as pessoas não vão ficar sem raça e todo mundo vai ter que parar de usar o carro e avisar o turista também porque o turista lá fora ele preocupa quando coloca um carcais que ali tem que agora que ele é viticó que parece que quer fazer sacanagem eu adoro muita gente eu só queria aproveitar já que o prefeito já vou fazer o que? eu vou fazer o rodízio para ver se chegar agora eu vou saber se chegar no lugar de noite é fechar e deixar de dia sem água durante a semana é fechado e abre no final de semana é assim mesmo a minha colaboração aqui ele é dentro que a Zaninha também só mantinha todo dia que chega sexta-feira que ela está com a pousada no carro ela me liga ele me senta eu me sento eu me sento eu me sento eu fico trupada é por isso que eu defendo a Iqueta do posto lá na Flor da Riva acaba com esses problemas todos porque lá é um ponto alto a caixa d'água lá ela vai abastecer tudo por grande para cá hoje o DMAI deve ter umas 4 ou 5 bombas de recalque você tem uma não tem? tem lá no Giração C4 tem outra no Loteamento Newton tem outra só isso um 3 no Adalto tem outra 4 tem umas 4 ou 5 bombas de recalque 4 uma pronúncia de energia e fora o dia que essa bomba queimar o problema que traz o DMAI por isso que eu defendo a ideia do posto numa condição mais alta só eu só o que você ofereceu mas o lugar do Jorge é baixo se fizer um posto lá não vai eu só quero dar uma a visão de fora e de dentro porque agora também sou progredo então também sou posso dizer e técnico numa pequena colaboração é o seguinte a visão eu acho perfeita a apresentação perfeita só que qual é a questão que eu quero abordar uma licença ambiental de água superficial como foi colocada aqui como uma solução de médio não é um prazo com um grande risco de não ter licença ambiental e eu posso dizer o seguinte eu vou eu sou do CREI sou o inspetor do CREI nós somos representantes no FEAM na regional é o BAC nós temos uma vamos defender que seja feito isso só que são uma solução médio longo prazo um grande risco de não ter licença para você dentro do parque então isso aí infelizmente é uma realidade eu já fiz várias licença ambiental no Belo Horizonte eu sei como é que é parece alguém lá se alguém vai dar licença ambiental para tirar água dentro do parque para o parque para sem água sempre vai ter um e eu estou falando isso que eu vou defender o dia que for lá porque vai ter que ir também então eu quero dar a minha visão aqui todas foram discutidas todas elas soluções já que tem que ser trabalhadas todas elas com prioridade para as urgentes do Israel e outra que pouca gente está a coisa ajudar lá o Alcatel na justiça lá com o promotor com o juiz a liberar o deles também infantilando na questão do processo de licença ambiental essa semana eu eu o quei com o Luiz Javi só um botão no dia eu o quei com o Luiz Javi eu perguntei qual foi o problema ele me disse que na questão do loteamento dele a gente passa realmente para procurar para ser de 4 anos para regularizar o processo que é o prazo que a gente tem ele não conseguiu cumprir esse prazo o que seria o correto da prefeitura na época nem fosse com a gestão seria renovar o Alvarado renovar o Alvarado e eu teria conseguido marcava mais 6 meses o prazo um ano só que a prefeitura não concedeu a comissão de loteamento só alguém na minha na comissão não gosta do Luiz como ele tinha embarreu o loteamento o restaurante dele embarreu o loteamento ele não conseguiu fazer e ficou parado nesse intervalo ele tinha juntado mais 3 loteadores construído esse poço para abastecer para entregar para o Demar que o proclamismo confirmou e com essa situação de não liberar o Alvarado foi parada a justiça por todo o processo por culpa da comissão que não quis provar o prazo da prefeitura pode fazer essa gestão isso é um problema de absurdo porque se o cara quer fazer o Funciona sabe como funciona a gente dá uma garantia entre regras da prefeitura eu sei se o cara não conclui as obras em 4 anos a prefeitura tem a opção de tomar esses lotes e fazer as obras só que a prefeitura não fez nenhuma coisa nenhuma essa situação hoje devido a essa sacanagem que realmente fizeram com ele e com que o Alvarado ele esperou perder o prazo a prefeitura não tem autonomia para revogar e dar mais prazo porque o prazo se esgotou e foi parar no Ministério do Público então fazer gestão junto ao Ministério estamos atuando junto ao Ministério do Público eles eram a obrigada de agarrar bastante porque não a sacanagem ajudaram em ver o que seria possível mas a prefeitura hoje não pode simplesmente falar assim a prefeitura vai liberar o Alvarado não porque o prazo se esgotou por sacanagem por alguma coisa que aconteceu lá de alguém não querer liberar então enquanto o Ministério Público não se posicionar a respeito do loteamento dele a prefeitura infelizmente ela não tem autonomia estamos tentando ajudar conversando ele está sempre lá com a decisão mas se não houver uma decisão judicial infelizmente a gente não consegue por isso que eu falei gestão do município com o Ministério Público para o judiciário fazer uma gestão para poder liberar porque a solução urgente ao meu ver é a poço não tem jeito e a água superficial eu tenho minhas dúvidas se vai ter essa licença ambiental a Podem não sei se tem outro lugar para fora do parque coletar essa mesma área que as vezes passa no parque ela passa fora não sei por isso que eu acho muito desrespeitosa essa denúncia do Serra Parque no Ministério Público porque não é a sugestão que aprovou mas foi o Demare foi o órgão então assim se está tudo até então legalizado lá se foi aprovado errado é tipo a ciência é buscar resolver da melhor forma se foi aprovado errado não foi só lá foi no parque e aí o Serra Parque eu estava assim por que eu estou cobrando de vocês porque vocês aprovaram vocês hoje representam o Demare desculpa se é outra gestão entendeu então muito desrespeitoso nisso mas o senhor o loteamento girassol do Serra Parque assim que eu cheguei aqui há um ano cheguei no cargo de engenheiro civil me pedir para poder ir lá porque eles estavam recebendo essa obra para fazer um estudo técnico lá de estava tudo ok e não conforme eu falei não tirando os pormenores que eu não vou entrar nessa questão mas lá falta água mas eu tapera ela é notória da vida ela é uma decisão que é mais tempo que eu desejava não fiz por escrito fiz por escrito passei para a diretora pedindo as providências talvez ainda dá tempo de tomar providência pertinente você passou para a direção passei não fizeram nada e aquilo foi enrolando aí eu fui a estudar atentamente eu cheguei eu cheguei a ver que o loteamento foi aprovado sem ter tido uma concepção de um engenheiro sem ter tido o trabalho de execução de obra de um engenheiro que se tivesse um engenheiro trabalhando ali um engenheiro idônico ele ia chegar e falasse não tem como jogar água nesse loteamento a gente vai ter que rever essa maneira porque do jeito que está fazendo sem concepção de um engenheiro de uma RT para comprovar que o erro era o dele ou não ou seja se tivesse tido um engenheiro ali ele ia detectar isso e não teve não teve engenheiro para emitir a RT para fazer projeto e mesmo assim ainda passou quer dizer que a DEMAI não tem responsabilidade lá na Cunha nós temos responsabilidade sim e o que a gente fez quando começou a perceber que todo mundo ligava e não tinha água igual você está ligando realmente há 15 dias nós chamamos os dois loteadores do DEMAI para uma reunião aqui o loteamento está aprovado mas não tem água 250 litros de água por residência naquele loteamento não vai ter água você vai fazer com 250 litros de dia como é que a gente ia aceitar ficar ligando 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 lá no do Jair tem 64 lotes do DEMAI então nós chamamos eles lá aí no primeiro momento não foram e a gente propôs e as suas como é que nós vamos continuar assumindo esse problema cada vez mais para a gente nós paramos chamamos eles lá e fizemos um acordo com eles a gente propôs que eles perfurassem o poço e que suprissem de água o loteamento deles segundo o Israel lá não tem água lá é ruim de água não teria como eles furam o poço aí ele vem com essa solução de que juntaria faria uma parceria com outros empreendimentos outros empreendedores e pegaria esse poço que não é lá o loteamento só que aí ele quer que a gente abre uma inserção para dizer assim não essa água vai correr só para a terra não isso eu não falei não ela não vai abastecer os loteamentos irregulados só que os loteamentos irregulados eles são atendidos pela mesma rede e você tem que jogar na mesma rede como a gente vai fazer uma rede particular agora fez o poço aqui eu levo o reservador vou fazer um só para a terra o demais vai trabalhar em prol de um loteamento particular se a gente tem que fazer a rede de distribuição nós temos que fazer para todos os moradores de bitfork independente se alisa a nova bitfork assim é para o lado de lá você também já deu não entendi só que assim está parecendo que o demais não quer fazer nada o demais não atuou hora de luba para isso nós estamos desde o dia 3 de janeiro pensando nesse problema do Serra Parque de Tirassol mas não é só ele e o pôr do sol é o pôr do sol que é no lá e aí lá não é um problema crônico de água igual o de vocês lá todo dia tem um problema todo dia então eu já te falei lá você tem que fazer você tem que fazer essa demonstra porque você virar e falar assim tem está desviando aonde porque como é que eu vou cavucar e virar onde é você tem que vir você tem que vir você tem que vir para dividir quantas fotos dos hidrópoles essa você te manda essa você te manda essa foto você te manda que amanhã o preço do funcionário vai jogar mas a gente está lá embaixo depende do pessoal daqui você entendeu a gente tem que receber denúncia então o que eu quero te falar é que a gente está tentando resolver esse problema desde janeiro não é problema fácil acredito eu tanto que a gente não conseguiu resolver até agora mas o demais está atuando por aí o que eu quis dizer não foi dar prioridade para a gente o que eu quero dizer é que para a gente fazer esse curso enquanto eu juntar mais um monte de gente fazendo curso não é problema o problema é chegar amanhã o demais falar não está com falta de água não vamos mais ligar a água para vocês igual aconteceu dessa vez que vocês travaram algumas lidações depois voltou a ligar mas a gente estragou e eu tive que levar uma balcada lá no demais para pagar R$5 para mostrar para vocês que a lei está do nosso lado eu tive que fazer isso não você lembra ela lá está assinando uma coisa que a gente já tinha feito uma coisa que você tinha feito uma coisa que a gente já tinha feito eu ia assinar para o demais você deu uma alternativa você fez uma etapa 2 não era coisa que eu tinha mas eu ia se aproximar ela deu e fez uma atriz e eu assumi de fazer um curso pesando no demais mas foi o que você falou mas eu já eu vou estar aqui e os postos iam ser dos jovens as postos iam ser dos jovens era uma parceria você interrediaria com o resto da comunidade a perfuração do posto hora nenhuma estava escrito isso mostra a arte original para todo mundo aqui hora nenhuma você pagora a sete agora a advogada é para isso a advogada é para isso entendeu? a advogada é para isso para isso eu estou falando assim gente nós não podia se a advogada por exemplo se essa água não está chegando no outro chavinho de você porque tem intervenção antes e se a gente fizer com o Carlos falou é que nós estamos aqui para chegar a uma conclusão para não deixar sem água está errada não pode dar sem água ela está retirada está tudo não concordo agora perfeitamente a água não pode faltar tem que fazer para ele esse valor porque o meu exato tem tem que levar calçado sem água mesmo que só vem vai imprimir que ele não é do que o outro então é quase só uma gente então não sei se ele ia pegar ali num terreno do Milton fazer um reservatório nessa água cair dentro do reservatório e jogar só para vocês todos todas eu quero falar uma coisa essa água não está chegando lá o cano que leva a água para essa beira hoje segundo o Susan vai levar ele é um cano exclusivo que vai para o cano que não tem água na caixa vai dar um cano mas aí fechar agora ele falou vai fechar ter essa beira tem que ter uma obra 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 tem que fazer um sistema tem que ter registros e derivações para poder fazer uma obra não é simplesmente fazer isso isso não é juiz de fora lá tem um presidente o Natalino o cara famoso lá ficou famoso por ser porque ele era o presidente da manobra ele sabia fazer uma obra para não faltar água nos bairros como que ele fazia agora tinha um sistema de malha malha para poder fazer uma obra tem que ter malha tem que ter derivação tem que ter um ponto para ir para entrar no que o Dal falou a água passa aqui mas tem que ter um cano passa ali para poder fazer mas o Aleiris acabou de falar não só ela ficar sem água os bairros claro nós é que tem que ficar sem água também não é só você não faz fazer qualquer ponto eu vou saber que tem essa pena na minha colmeira eu não vou ter água é até a gente resolver esse negócio do parque como o senhor falou eu vou estar assim no parque esse ano é depois que eu passei tudo com o Antônio Paulo eu vou chegar lá e vou chegar lá e vou chegar lá se eu não vou fazer água então aqui gente deixa eu falar lá não eu vi essa situação também com o centro da terra do girassol tem oito meses que eu estou residindo aqui e estou vivendo esse problema que agravou creio eu de maio de junho para cá coincidiu acerta e não sei o que houve foi o redor dos turistas e outras pessoas que estão citando no que chamam de flandestino na região eu penso que pelo que eu ouvi eu eu gostaria de ouvir duas respostas primeiro intervir o que está correto exatamente tá porque igual ela falou eu não tenho culpa se houve um erro uma legislação caduca que aprovou e eu estou vivendo em cima dela vai corrigir é futuro mas o problema que eu estou vivendo hoje eu fiquei igual a ela uma semana sem água nós dois eu não conversei com você te perdoe mas eu liguei para ter mais a semana inteira eu não conheço aqui o Carlos e o Roberto eu gostaria muito de agradecer a eles que desviaram água essa semana chegou para mim lá não sei se chegou para você tá enfim sim e aí eu peço no caso da Média o seguinte duas ações o combate à clandestinidade que está acabando com todo mundo isso aí e o revezamento e numa terceira via a probabilidade que ele está apresentando ela é viável a curto prazo que é o que a gente está precisando é eu entendo também o que o Roberto falou a médio e longo prazo eu tenho minhas dúvidas que vão autorizar tirar água do parque ainda mais nesse processo que ele está sendo envolvido de trazer para a comunidade então é é uma coisa urgente então nós precisamos resolver isso aí a longo prazo podemos fazer várias coisas então eu pediria aos responsáveis é um estudo é viável para uma venda dele por enquanto o senhor Walter falou eu concordo com ele ficar tirando água uma hora vai esgotar mas é viável a curto prazo até o projeto ser solucionado ok e aí o senhor Ronaldo eu gostaria até de parabenizar mas ao mesmo tempo fazer uma fala o senhor colocou lá no site qual o bitport que nós queremos pelo visto ainda não descobrimos porque está uma festa né então precisamos de fato organizar qual o bitport que nós queremos com planejamento com estrutura viária com água com esgoto enfim com tudo que é possível para vivermos com bem estar senão não funciona e aí nós estamos vivendo uma época do privilégio ela falou dois mil litros parabéns eu tenho mil quinhentos mil setecentos oitenta eu não tenho condição de hoje colocar uma reservatória de cinco mil litros eu poderia talvez fazer uma loucura e colocar agora eu já ouvi aí eu tenho eu roubaria água de muita gente seria um privilégio para mim eu não quero isso eu quero que todo mundo tenha e para ter eu pediria novamente o estudo da probabilidade do projeto que ele está apresentando a curto prazo e esse revezamento porque senão a tafera vai ficar sem água eternamente e aí eu encontro usuário frequentador atual morador infelizmente vou começar a desistir desse lugar tão bonito que é esse aqui obrigado obrigado não desiste não porque aí foi muito fácil a proposta do Israel já foi aceita pelo DMAI ele já propôs isso do DMAI já falou como vai fazer já falou que vai arrecadar o dinheiro já falou onde vai fazer e como vai se fazer se a senhora ia apresentar pra gente também porque não adianta também espera só um minutinho vai perfurar um poço ali mas meu poço vai dar um litro por segundo pra gente vai viável aí ele não pode entregar um poço desse pra gente quem que vai agregar? o sonho é a humanidade sim mas o seu sim é você que está na frente é você aí chegar e falar assim ah o poço dá até 10 litros por segundo mas também aí você pergunta o DMAI vai utilizar um poço com um litro por segundo e achar que vai resolver o problema é onde vai né o DMAI vai agarrar por isso a gente pediu pra ele estudo pra você ter estudo quanto vai dar hoje olha agora nós temos outra opção também o Valtinho seria essa água a mesma água do parque o Voltenberg tem essa água lá tem o Voltenberg tem o de carne a água fora do parque vai de poço? não não tem a água lá a água que vem do parque tem a mesma água que vem de lá mas não precisa a dieta não pode dar uma água superfíciem pra população mas nada do parque não vai ter que fazer a ETA vai ai ué é a pontinha a mesmo então a gente faz a ETA mas é o que que é a ideia mas o que eu te falou é a médio e o longo prazo o que está falando da ETA o que está falando da ETA o que está falando é de uma solução mais rápida do problema é o que você vai passar fora do parque é o que você vai passar é o que você vai passar é o que você vai passar vai passar vai passar vai passar não é maluco é o que você vai passar é o que você vai passar é o que você vai passar e ele tem uma rosa e ele tem uma rosa é o que você vai passar eu queria falar um negócio aqui Pessoal, acho que a gente está despeçando aí, o Israel vai falar aqui, ó, da presencial. Bom, diante da situação, a gente fez um orçamento aqui, uma perfuração no poço, lá no Belagorda Vila, que ele tem um custo de R$ 67.389. Seria a perfuração com a bomba, no caso, ele colocou, me parece que isso aqui, ou com duas bombas. Por que duas bombas? Porque nós temos um problema que é a rede trifásica, lá não existe rede trifásica próxima ao local. Bom, o primeiro orçamento foram feitos de orçamento, um deles, o primeiro poço com uma bomba só que fica em R$ 35.200,00, que é uma bomba de... Uma bomba trifásica. Deixa eu ver se esse é mais o que é da luz, deixa eu achar um poço aqui. Quanto de água ele falou? Ele falou em torno de 10 mil litros por hora. R$ 66 mil, esse aqui é com uma bomba, uma bomba de 7 cavalos e meio, trifásica, que eu acho que é o ideal, né, para um poço. A dali é com as cavalos? É 20, mas depende muito da situação, da vazão do poço, da geração. De acordo com o estudo que ele fez, é isso. Então o poço ficaria em R$ 66 mil, só que ele é com uma bomba trifásica. Aí a grande gente fez um orçamento na rede elétrica, ela fica muito cara porque ela está distante, a rede trifásica está aqui no cemitério. E essa rede trifásica, ela fica em R$ 179.900,00, que eu vou levar o trifásico até lá. Não encarece demais. Aí ele tem outro orçamento, que é o monofásico, que é do lado, esse fica em R$ 35.200,00, que é do lado. Só que aí, para jogar a água na altura que a gente quer, precisa trabalhar com duas bombas. Seria uma bomba do poço até o meio do morro e uma outra para cima. Que é esse orçamento de R$ 66.389,00. Resumindo, se for trabalhar com duas bombas, a gente vai ter um poço com o poço de R$ 67.000,00, mais R$ 35.200,00. Fica metade do preço, né? Isso em área particular e tudo bem? Isso em área particular, mas o Pelicano já doou esse espaço, né? Então, não pode fazer. Aí o Demaio teria que entrar com alguma coisa. Canamento, não cobra, um reservatório para colocar lá em cima. E trazia tudo por verdade, por causa desse problema todo. O reservatório é em área pública, aí pode ser prefeito. O reservatório é demais. Não, o reservatório é libera, mas o reservatório é doido para prefeito com o Demaio depois. Deus vem. Então, claro, tem que doar. Qualquer loteamento que faz uma obra de híbrida tem que doar para a gente. Agora, a questão aqui está no seguinte. A Jorge entendeu errado a situação. Primeiro eu quero falar sobre a questão da legalidade do loteamento lá em cima. Quando a gente fez aqueles loteamentos, quem fez o projeto para a gente foi o Tchau Vilela. Ele fez os projetos, todos os dias de rede hidráulica e tudo a gente fez. Era o que a prefeitura exigia. O Tchau Vilela morreu. E não terminamos de concluir os projetos. A gente foi atrás do Vinicius Vilela. Se ele podia concluir para nós os projetos, porque a gente precisava terminar. O Tchau Vinicius Vilela, ele é arquiteto. Foi o que o Antônio me questionou, que ele é arquiteto e não engenheiro. Então, nós não precisamos de nenhum projeto. Tudo tem projeto, porém o cara é arquiteto e não engenheiro. Passou, aprovou. O Antônio chegou lá, viu isso tudo e está aí essa situação de hoje aí. Mas o nosso loteamento está regularizado. E o PTU em dia, acabei de pagar hoje 4.800 reais dos votos que eu ainda tenho lá. Se tem alguma regularidade, pode puxar quando eu estou disposto a esclarecer. Agora, o meu loteamento é igual ao do JAR, igual ao do NIL, igual ao do Casio, igual ao do Luiz Chapéu. Igual ao do Adilson, igual ao do Lenil. Foi legalizado na mesma época. Se existe regularidade, então vai ter que levantar tudo. Porque foram as mesmas pessoas que aprovou na época. Agora, eu estou aqui para ajudar a resolver o problema. Eu não quero resolver um problema. Por que eu não quero fazer um bolso artesiano adentro do meu loteamento? Primeiro, que lá eu morro alto. Não dá. Não dá bolso artesiano. Segundo, vai atender só lá. O demais vai poder levar essa água no máximo para os loteamentos clandestinos que tem aqui na Baixada. Adianta, adianta resolver. Então, se a gente põe uma água lá no ponto mais alto da vila, vai chegar no JAR com gravidade, vai chegar em todos os loteamentos. Inclusive, está no carro sem bomba recalca. Você matei essa bomba recalca guardada lá. Não é melhor. Com certeza que esse é o primeiro passo. Porque daqui a um ano ou dois anos, já vai falar. Já não vai ser suficiente. Vai ser para resolver. Vai ter que precisar de outra solução. Qual que é a proposta das pessoas que são parceiros e que estão querendo ajudar com esse curso? Quantas pessoas estão com essa proposta? Eu tenho várias pessoas já interessadas em ajudar. Mas o que é que eu escuto das pessoas? Eu quero ter certeza que eu vou ter minha aliguação de água. Por exemplo, lá do lado do Pilar, onde o Bernardo tem um terreno. Ele já fez um terreno de água. O Demai, a água não chega. Ele é um que falou que vai fazer a noação para sair o poço. Ele quer uma ata do Demai, o documento do Demai, dizendo que esses terrenos vão ser... Não é beneficiado, mas não vai ser nunca proibido de ter água. Porque senão o que acontece amanhã, muda de diretor do Demai, o diretor não vai com a cara do sujeito e vai lá, não vou negar ela para você. É uma situação complicada. Então, assim, as pessoas que querem ganhar o poço, querem ter certeza que ele vai ser atendido como qualquer outro. Não é benefício, não. Igual eu. Eu tenho meu loteamento ali que eu estou criando. Eu preciso ter água lá. Eu vou fazer o poço, mas eu não vou ter água lá. É obrigação do loteador para eu mediar. O Ministério Público entende assim, com base da Lei nº 679b, que os seus três loteamentos não foram envolvidos de água, de instalações, de engenharia para comer de água. Vamos para o quê? Não vão ficar voltando? Não, então o que acontece? Não vão ficar voltando. E a gente está falando o seguinte, eu não quero, como diretor do Demai, mas não preciso que você encabe a solução de água no Demai. Uma coisa é você entender solucionar isso. Porque eu estava com o Ministério Público, ele já me pediu um álcool, o Ministério Público. Você tem que resolver para a visão de água, para a Girasol, Girasol, Serra Parque, o que for celular. É Girasol 1, Girasol 2 e Serra Parque. O que você já fez? Isso é mais ou menos. Agora, deixa eu concluir. Agora, se você quiser, a parte, também resolver um outro problema, a mais da localidade, como a coisa do Artículo Sul. Mas Girasol, Serra Parque, Girasol 2, está na mão do Ministério Público. Ele que vai determinar quem errou e quem que deve fazer o quê. É Girasol 2, está na mão do Ministério Público.